Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença dos deputados vice-presidentes dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, deputado relator desta comissão, deputado André Quintão, deputado Bartô, suplente desta comissão, sempre presente conosco, deputado Glaicon Franco, mais novo membro efetivo desta comissão, deputado Noraldino Júnior, membro efetivo e presidente da comissão de meio ambiente, deputado Cásso Soares, membro efetivo, deputado Celinho também, suplente desta comissão, mas sempre presente conosco. Eu já estive com a deputada Beatriz Serqueira, eu chegando, ela saindo, mas ela deve estar voltando. Eu queria agradecer a presença da senhora Ilselena de Souza Queiroz, defensora pública federal, da Defensoria Pública da União, representando o senhor Diego de Oliveira Silva, defensor-chefe da Defensoria Pública da União. O senhor Antônio Lopes Carvalho Filho, defensor público, coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise, representando Raquel Gomes de Souza da Costa, chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais. O senhor Mário Parreiras de Faria, auditor fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. O senhor Marcos Ribeiro Botelho, auditor fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. E também o senhor Daniel Dias Rabelo, auditor fiscal do trabalho também, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Agradecendo a todos pela presença. Você já fez a parte inicial aqui? Todo deputado sargento Rodrigues? Então vamos à presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a ouvir a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e os auditores a respeito da investigação sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, 25 de 1 de 2019, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação lida no plenário da Casa em 27 de março de 2019 e publicada no Diário do Legislativo em 28 de março de 2019. Deputado Inácio Franco, informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da CPI da barragem de Brumadinho. Deputado Sávio Souza Cruz, líder do Bloco Minas, tem história, indicando o deputado Gleicon Franco para membro efetivo da CPI da barragem de Brumadinho. Na vaga, o deputado Inácio Franco, ciente e designa as comissões. Seja bem-vindo, deputado Gleicon Franco. A presidência informa o recebimento de ofício da deputada Beatriz Serqueira, publicado no Diário do Legislativo de 21 de março de 2019, que encaminha análise do movimento atingido por barragens sob o crime da Vale em Brumadinho. Aqui um e-mail com a justificativa da senhora Adriana Augusta de Moura Souza, que foi convidada para estar aqui conosco, procuradora-chefe da terceira região do Ministério Público do Trabalho. Passo a ler aqui, então, o e-mail. Presados, boa tarde. Infelizmente, não será possível o comparecimento de nenhum dos procuradores do trabalho, que integra um grupo especial de atuação finalística no caso do rompimento da barragem de Brumadinho, pois, nos dias 28 e 29 de março, ocorrerá o Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho em São Paulo. Perguntamos se seria possível reagendar a referida audiência para que os membros da GEAF, de Brumadinho, da Procuradoria Regional do Trabalho em Terceira Região, possam participar. Aguardo o retorno de vocês e já agradeço atenciosamente. Marcela de Souza Lima Novaes Lisbene, secretária da chefia de gabinete da procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Terceira Região. Só perguntando a assessoria, acho que já foi quinta-feira que vem, dia 8? 4, desculpa, 4 de abril, eles estarão aqui, então, conosco, participando de mais uma das nossas reuniões. Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento... Depois, deixar para depois, não é? Vou deixar, então, essa fase de recebimento, análise e votação de requerimentos para o final da nossa reunião, como tem sido a praxe desta comissão. A presidência passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Já agradeci a presença dos convidados. Passo, então, a palavra, começando aos convidados, que disporão cada um deles de 20 minutos até 20 minutos para as suas primeiras considerações, para depois, então, entrarmos na fase de debate com os deputados desta comissão. Achamos, assim por bem, na outra reunião, tínhamos feito de uma maneira diferente, mas em conversa com o deputado André, que, então, relatou desta comissão parlamentar de inquérito, achamos por bem, então, começar ouvindo primeiro os nossos convidados. Eu vou ouvir primeiro, vamos ouvir primeiro a senhora Ilselena de Souza Queiroz, defensora pública federal da Defensoria Pública da União, representando o senhor Diego de Oliveira Silva, defensor-chefe da Defensoria Pública da União. Muito obrigado pela presença da senhora. A senhora tem até 20 minutos para a sua exposição inicial. Bom dia a todos. Agradecemos o convite e a oportunidade de participarmos dessa audiência que busca compor o entendimento de todas as pessoas, de todos os órgãos que podem atuar em favor dos atingidos pela barragem, do rompimento da barragem, quero dizer. Olha, inicialmente, a Defensoria foi pega num acontecimento segundo em Minas Gerais, muito chocante e de proporções maiores do que Mariana, na sexta-feira a Defensoria do Estado já se deslocou para o local, no sábado de manhã a Defensoria Pública da União estava lá. E, de início, nós perguntamos o que nós podemos fazer pelas pessoas atingidas, foram ouvir as pessoas e, naquele momento, como é que estava sendo feito o acolhimento. Eu, realmente, no primeiro dia, estava lá, fiquei abismada, que, no início dos trabalhos, aquela busca dos atingidos, a busca das vítimas, estava sendo coordenada pela Vale e eu fiquei assim, gente, espera aí, como é que a empresa que foi responsável pelo acontecimento de início, tínhamos essa ideia, e estava à frente dos trabalhos. Nós não concordamos muito com a maneira que vinha sendo feita e começamos, naquele momento lá, já a atuar para que as outras autoridades tomassem à frente dessas buscas. A partir disso, a Defensoria Federal, no nosso campo de atuação, não temos, assim, uma atuação direta para buscar as reparações de danos. Nós temos uma atuação direta para acolhimento daquelas pessoas que foram atingidas. O que é que nós estamos fazendo? A Defensoria, a pessoa, estou sem dinheiro agora, estou sem casa, estou sem trabalho. O que é que se pode fazer? Estou atingida. Seria as ações trabalhistas que vêm sendo conduzidas pelo Defensor Regional de Direitos Humanos. E também aquela busca que as pessoas têm, FGTS, fiquei com problemas de saúde. Tanto os parentes que perderam os seus entes lá, elas estão sem condição psicológica de trabalho, seria um auxílio-doença. Essa é a atuação da Defensoria. Quanto à reparação de danos, na nossa área federal, não vem, assim, muito, sendo a competência mais estadual. Mas estamos participando da busca por onde foi atingido o meio ambiente. Por quê? Nós atuamos também em meio ambiente. Nós atuamos em meio ambiente em frente ao IBAMA, nas ações federais, contra o órgão federal, ou, nesse caso, é uma empresa particular. Então, o dano vai ser reparado para uma empresa particular. No nosso ponto, seria colaborar com os órgãos que estão atuando, para que a gente possa chegar a um entendimento do que foi atingido o meio ambiente, o que tem que ser reparado e o que pode ser feito futuramente para minimizar os impactos ambientais. Então, nós chegamos nessa condição de acompanhamento realmente, mas esse trabalho efetivo de ações judiciais fica a cargo da estadual. Por enquanto, na nossa parte, nós estamos só acompanhando como órgão de reparação mais do assistido. No entanto, eu entendo o seguinte, nós estamos numa situação em que temos um acontecimento anterior em Mariana e temos resultado desse acontecimento anterior, que até hoje não foram feitos os reparos ambientais, as vítimas ainda não foram indenizadas adequadamente. Nós chegamos nesse ponto, estamos vendo um segundo acontecimento em proporções maiores e o que pode ser feito para que termos uma efetividade, para que não fique só nas conversas, nas reuniões. Como é que podemos provocar os responsáveis a indenizar direto? Nós estamos com um monte de ações, mas nada concreto. Se ficarmos só no campo judiciário, com uma capacidade muito grande de recursos que existem na área, nós vamos deixar o tempo passar e vamos ficar igual a Mariana. Então, na verdade, eu entendo que nós devamos fazer um trabalho mais político, para que quem tem esse poder de legislar, de cobrar, de fazer cumprir, que realmente a gente tome um outro caminho para uma compensação direta e imediata a essas pessoas. Então, eu creio que a Defensoria está pronta para ajudar, para colaborar na parte administrativa, com o nosso conhecimento, a nossa capacidade, e o que nós já vimos até agora, que vimos acompanhando desde o início essa questão. E, hoje, debater aqui o que vocês proporem, o que nós podemos fazer em favor disso e o que a gente entende que seja cabível. Mas, de imediato, eu creio que nós teríamos que endurecer, infelizmente, gente, é incrível esse discurso, mas o endurecimento das leis, uma atuação mais efetiva do Legislativo, eu creio que seja muito necessário no momento. E, por enquanto, eu acho que vou deixar seguir os debates, para que eu possa depois manifestar sobre o que vai ser colocado pelas demais autoridades presentes. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a participação da senhora Ilselena de Souza Queiroz, Defensora Pública Federal. Passo agora a palavra ao senhor Antônio Lopes de Carvalho Filho, Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise, representando a senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, chefe de gabinete da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que também disporá de 20 minutos, até 20 minutos, para as suas considerações iniciais. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimento a todos, senhores deputados, senhores convidados, público presente, povo de Minas Gerais. Para nós, da Defensoria Pública de Minas Gerais, nesse momento, a gente entende que o ponto crucial é a reparação do desastre humano de Brumadinho. A gente tem uma cidade que foi toda desmantelada por esse rompimento da barragem, com uma diversidade de danos muito grande. É importante que a gente, nesse momento, que já passa alguns dias da reparação, que a gente consiga dar à sociedade e ao atingido uma resposta efetiva do Estado, enquanto poder público. Então, isso envolve todo mundo junto, porque estamos, sim, no mesmo barco e devemos ter a consciência de que temos que remar em direção ao mesmo rumo, que é a reparação desse dano, para que a gente consiga entregar para as pessoas o direito delas. É verdade que algumas perdas serão irreparáveis. O dano morte, a morte, é impossível de haver uma reparação, porque, tirar a vida de uma pessoa, isso é um dano que não se repara, mas que, pelo menos, se compense a dor dessas pessoas. As pessoas que perderam propriedades, que perderam casas, que estão desabrigadas, desalojadas, é imprescindível que a gente consiga entregar para elas uma nova moradia que seja digna, que seja nos padrões que ela tinha, ou que seja de um padrão melhor. Que a gente consiga, com isso, superar esse momento de crise, com a certeza de que a tragédia existiu, que ela não seja esquecida, para que não seja repetida, mas que ela seja superada, que as pessoas consigam tocar a vida para frente, para que, com isso, a vida seja novamente possível, a felicidade seja possível. Nesse momento, então, a gente também está consciente de que a aplicação de estratégias antigas, que são normalmente fundadas em danos de uma dimensão muito menor, de uma diversidade também muito menor, não se aplicam ao caso. Se a gente pensa em uma responsabilidade civil tradicional, a gente não vai ter um resultado efetivo para isso, porque a gente tem toda uma cadeia de danos. Olha, uma pessoa que teve o comércio dela afetado, porque, nos dias posteriores à crise, ela não conseguiu abrir, porque a cidade estava num luto absurdo, extremo, um sofrimento inimaginável. Essa pessoa teve um dano econômico muito grande. Possivelmente, dependendo do porte do empreendimento dela, pode ser que ela esteja fadada à quebra, porque ela rompeu toda aquela cadeia produtiva dela. Isso decorre diretamente do rompimento. Se a gente pensa em uma responsabilidade civil tradicional, essa pessoa está afastada, porque o nexo causal não abarcaria esse prejuízo que ela teve. Por isso que a gente precisa de soluções novas, soluções que passam por pensar a dinâmica desse dano, que passam por entender a diversidade e a magnitude. Se, antes disso, a gente da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais tem trabalhado incansavelmente em entender essa problemática e criar um mecanismo que seja efetivo, célere, justo, para conseguir entregar para as pessoas uma reparação integral. A gente entende, neste ponto, então, que a gente precisa construir uma coisa que seja aplicada ao máximo de pessoas possível para que depois, individualmente, seja feita a sintonia fina, os ajustes daquilo tudo, para que a pessoa consiga, dentro de um espaço de tempo que seja o menor possível, a reparação dos danos dela. A gente precisa entender que várias casas foram destruídas, várias moradias foram destruídas. Então, a gente precisa pensar, olha, precisamos reparar moradias. Como conseguiremos padrões para reparar moradias? Tendo sido determinados os padrões, a gente vai organizar a recepção dessas pessoas para que falemos, olha, a moradia foi determinada dessa maneira. Você tem a possibilidade de, extrajudicialmente, com o nosso auxílio, buscar a reparação de sua moradia. A gente está te oferecendo essa alternativa. É um caminho diferente, é um caminho novo. Mas a gente precisa te oferecer. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa, ela é um ser autônomo. As pessoas precisam ser vistas como as pessoas conscientes, capazes e que têm, sim, potencial de superar a crise. Se a gente considerar toda a população envolvida como pessoas, objeto de tutela, a gente não consegue o empoderamento dessa comunidade. A gente não consegue fazer com que eles sejam os atores principais. Nós, do Estado, precisamos criar oportunidades para que essas pessoas busquem, com o nosso auxílio, é claro, porque a gente está aqui para isso, a reparação desse dano. Eu tenho muita esperança que isso seja um caminho muito proveitoso. É claro que a gente trabalha com o desconhecido num dano dessa magnitude. Está todo mundo aqui num momento que a gente tenta desbravar um caminho. Desbravar caminho é uma coisa muito difícil, mas a gente também tem a consciência que utilizar soluções que foram pensadas numa sociedade que não era tão industrializada quanto a nossa, que não tinha um potencial de dano tão grande, a gente não vai conseguir uma resposta efetiva. Eu preciso falar isso para os senhores deputados, dar essa satisfação para o povo de Minas Gerais, que a Defensoria Pública de Minas Gerais pensa, sim, a construção de um processo coletivo de empoderamento, o que a gente tem trabalhado com todas as outras instituições, mas que a gente quer estar junto do povo para, nesse momento, ser um elo de conversa para que ele consiga a reparação efetiva de todos os seus prejuízos. A reparação de prejuízo do atingido, para nós, é a tônica do momento, é o nosso principal foco. É sobre ele que a gente tem debruçado os nossos esforços e é sobre ele que a gente quer dar uma resposta segura, rápida, justa, célebre, para que a gente consiga a reparação integral. Por isso, eu também tenho que fazer um pedido que a gente vai precisar de todo o apoio dos senhores deputados, porque a gente está num momento de virada de rumo, a gente está num momento de entrar pelo desconhecido. E, quando a gente entra no desconhecido, a gente precisa do apoio de todo mundo que tem a mesma vontade, que é salvaguardar o direito do povo mineiro, que é superar esse momento de tragédia e é trazer para Minas Gerais dias mais tranquilos, dias melhores, que a gente tenha certeza que as atividades econômicas são feitas de maneira responsável, sem que causem danos absurdos ao povo mineiro. Essa é a minha fala. Eu agradeço a todos a oportunidade de externar os objetivos da minha instituição neste momento de tragédia. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós é que agradecemos a participação de vocês, o comparecimento. Vamos trabalhar juntos. Esse é o objetivo da comissão, para atingirmos o objetivo que a sociedade deseja. Voltaremos a nos falar durante a fase de debates aqui. Eu vou passar agora a palavra aos auditores fiscais. Fica a critério dos três colegas. Quem será o primeiro a falar aí? Senhor Marcos Ribeiro. Vocês disporão também dos 20 minutos iniciais. Se necessário for um pouco mais, não tem problema, é só solicitar a presidência. Combinado? Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Excelentíssimos deputados, deputada Beatriz, senhor presidente, a gente agradece a oportunidade de falar aqui e contribuir com essa comissão. e nos colocamos à disposição para outras oportunidades em outros momentos. Bem, gostaria de ter acesso à apresentação. Ah lá. Entrou ou não? Nessa não, né? Ainda não. Espera aí que nós vamos tentar resolver esse problema. Quer que chame a... Preciso chamar. já esteve lá e é tirado, né? Eles tiraram para mostrar aquela outra tela dos presentes, né? Comissão ao vivo é isso mesmo, né? Eles não falam programa ao vivo, acontece isso, né? Já deve estar vindo aqui a tumba da nossa assessoria. Vamos suspender a reunião por um minuto só até a chegada dos nossos assessores de computação, hein? Vamos retomar, então, os trabalhos. Já conseguimos resolver aqui. Vamos lá. Eu inicio falando que esse acidente é um acidente de trabalho. É o maior do país e talvez um dos maiores do mundo. Então, iniciamos a fiscalização exatamente no dia do acidente. Estivemos lá presente no dia do acidente. Na outra semana também por algumas vezes. A nossa equipe é composta de 10 auditores fiscais e estamos trabalhando intensamente para apurar as causas desse acidente. eu acho que é... Estou com uma dificuldade técnica aqui. Ah, ok. Conseguiu? Consegui. Essa imagem aqui é da nossa ida lá no dia 15 do 3. É uma bike que estava lá no meio da lama entre a pousada em nova instância e o pontilhão que se rompeu. Uma imagem bem chocante. Bem, só para a gente nivelar um pouquinho os conhecimentos aqui. A imagem está um pouquinho distante, mas aquela imagem da esquerda a gente tem uma barragem. Estou vendo ali a crista da barragem. À esquerda é o talude de usante. À direita é o material que é barrado, que é represado. Na foto da direita a gente tem o talude ali gramado. É um talude de usante. E aquela parte um pouquinho mais embaixo é uma berma. Obrigado. Não foi. Ah, está. Agora acho que vai aos poucos. Isto. Por favor. bem, nessa imagem a gente tem só para a gente também nivelar um pouquinho os conceitos. Aquela parte de areia ali é uma parte que fica perto do barramento. A gente chama ela de praia de rejeitos. E ao fundo a gente tem a lama que são os finos que fica com aquela camada de água sobrenadante. Próximo, por favor. Esse daí é uma sessão a gente não tem acesso. É uma sessão em corte da barragem B1. São dez altiamentos no total. Por favor. Basicamente, todos os meus slides aí, os nossos slides são imagens que a própria Vale produziu. São apresentações da Vale. a gente tem ali que os primeiros dicks de altiamento à direita ali até o terceiro altiamento não tinha drenagem. Se desconhece a drenagem de uma barragem. É esquisito falar isso, é estranho falar isso, mas a barragem foi altiada até aquela cota ali onde tem um recuo sem drenos ou então sem drenos conhecidos. Por favor. Aí um exemplo de uma drenagem no DIC de partida que deveria ter sido feita à época. Nós temos ali a linha amarela um dreno vertical continuando a linha um dreno horizontal e no pé da barragem um dreno de fundo. Isso é um exemplo de uma drenagem que deveria ter sido executada à época. Por favor. São imagens da barragem B1. A gente tem ali, vocês me desculpem, não é borda livre, aquilo ali é a praia de rejeitos. Em 2002, que é aquela imagem da esquerda, a gente vê a água chegando no barramento, bem perto da barragem. Isso é péssimo para o barramento que eu levo a minha linha freática bem perto do barramento, isso é péssimo para o barramento. Em 2006, a mesma imagem. Por favor. Você pode falar a diferença de borda livre e praia de rejeitos? E bem como se barragem de montante pode ter um encosto da água no maciço? Ah, ok. Bem, não é salutar para a barragem, para o barramento, ou ter água colada nesse barramento. Quanto mais perto essa água se aproxima, quer dizer, quanto menos praia eu tiver, isso é ruim para o barramento e eu elevo a minha linha freática. A Jusante é... Deputado Bartô, usa o microfone. Existem alguns barramentos, por exemplo, que a gente viu até semana passada, da barragem Maravilhas 2, a gente também está analisando. Você tem muita água perto do barramento, mas ela foi construída dessa forma, tá? Porque é uma barragem que vai pegar essa água e aproveitar no processo produtivo. Só para ficar claro, o barramento que você diz é o maciço? É a barragem. Tá. É a barragem. É porque até onde eu sabia, quando é montante, o líquido não pode, a água não pode encostar. Isso, não pode. Não pode. Essa barragem Maravilhas 2 é a Jusante. E essa foto ali está mostrando que ela estava encostando, é isso? Estava encostado. 2002, a foto da esquerda. 2006, a mesma coisa, a água também chegando na barragem. Por favor. Aquela foto de 2012, vocês estão vendo na esquerda, já tem um pouquinho do material mais claro. Aquilo ali é um material arenoso. então já se começou a formar a praia em 2012. Ao fundo mais a lama, o material fino e perto do barramento o material mais claro, que é a areia. Então em 2012 começa a ter uma condição de segurança melhor. Mas em 2015, no relatório produzido na revisão periódica de 2015, revisão de segurança de 2015, o texto é pequeno, não dá para ler, mas já fala ainda em uma praia de 100 metros. Mas a praia devia ser no mínimo de 150 metros. Quanto maior a minha praia, mais afastada a água do barramento. Por favor. Dá para descer um pouquinho? Isso, obrigado. Essa imagem é de 2014. Só para esclarecer, a praia é justamente a parte seca onde o líquido não pode encostar no maciço e o maciço é realmente a barragem. Isso, perfeito. Porque quando a água encosta no maciço, ela encharca o maciço e deixa o maciço mais frágil. E no caso de montante, ela é muito mais frágil, tem que tomar muito mais cuidados do que a de cruzante. Perfeito. Fez o curso direitinho, deputado. Bem, aquela imagem de 2014, em que se detalha bem o lançamento de material fino, aquele material marronzado, pertinho do barramento. Isso é falha na operação da barragem. Lançar rejeitos finos perto do barramento. Por favor. Bem, essa imagem aí é uma imagem bem técnica. São ensaios de CPTU, são ensaios que são feitos para ver os tipos de materiais que estão lançados na barragem. Então, para vocês verem lá, eu tenho várias cores diferentes. Está vendo aqueles cortes ali? são várias cores diferentes, são vários materiais diferentes em vários níveis para demonstrar que eu não tenho uma homogeneidade dos materiais lançados. Então, ora eu tenho barramento com material muito fino, argilas, ora eu tenho silts, ora eu tenho areia. Isso é para ver que eu não consigo ter uma homogeneidade na hora de lançar o material. Com isso, por favor, o próximo slide. Com isso, essa aí já é uma sondagem que foi feita que mostra vários materiais diferentes lançados, inclusive muito argila, que é material fino lançado perto do barramento. Isso é muito ruim por quê? Por favor, o próximo slide. Quando eu tenho camadas de argila lançadas, eu prejudico que a água percole e chegue nas camadas inferiores. Eu mantenho com isso lençóis suspensos de água. Eles chamam de lençóis empolerados. Isso é muito ruim porque eu levo a água também para perto do barramento. Por favor. Uma pergunta. Deputado Bartô, só para melhor condução, deixar para a gente fazer isso ao final das... Está bem? Obrigado. Por favor, deputado, anote as perguntas. Isso, claro. Esse daí é um corte bem recente, uma sessão bem recente da barragem, em que eu mostro lá várias linhas azuis, é como se eu tivesse vários lençóis empolerados. Esses lençóis chegando no barramento, chegando na barragem. Por que eu tenho esses lençóis? Exatamente por causa das camadas de argila que retém essa água e não permite que ela percole. Por favor. Bem, como a Vale precisava rebaixar esse lençol freático, rebaixar essa água, porque ela iria fazer o descomissionamento da barragem, iria retirar aquele rejeito lá de dentro para lavrar aquele rejeito novamente, ela precisava, então, ter algumas alternativas. A primeira alternativa colocada foram os DHPs, os drenos horizontais profundos. Bem, eram 29 DHPs que foram projetadas por favor. Foram projetados 29 DHPs, mas ela só conseguiu executar 13. Ela teve dificuldade com 2 DHPs. Na hora de executar a perfuração com a máquina, eu tenho que injetar uma água e vou furando com a broca, com a perfuratriz. Só que, na hora de furar, ela encontrou uma camada muito resistente, possivelmente canga, possivelmente um material de rocamento, no talude, no talude, como é que eu vou dizer, a montante do barramento, aquele em contato com a lama, com o rejeito. Então, ela não conseguiu perfurar essa camada, essa água, então, foi subindo pelo barramento e foi surgir a 10 metros de altura. Então, ela fez como se fosse um furo no barramento e foi surgir bem mais acima. Com esses dois problemas, o que aconteceu? Eles interromperam os DHPs. Essa é a solução proposta. Por favor, o próximo slide. Bem, outra solução proposta era os postos de rebaixamento, que são furos verticais. Com isso, eles iriam instalar bombas para retirar essa água de dentro do barramento. bem, essa solução, eles chegaram a pegar algumas propostas comerciais, nos falaram, inclusive, que fizeram, como é que eu vou dizer, orçamentos até de empresas no exterior para executar esse serviço, mas não chegou a ser executado. Por favor, o próximo. Bem, então, saímos agora da drenagem interna da barragem e fomos para a drenagem externa da barragem, que são as drenagens superficiais. Nesse caso ali, a gente vê aquela água barrenta, aquela água com material, aquilo ali é a água, o material sendo carregado dentro da barragem para fora. Isso também não é saudável para o barramento. Próximo. Bem, essas imagens próximas, gente, são de vários anos de relatórios de segurança, inspeções anuais, semestrais, que mostram problemas na barragem. Então, naquele caso, eles são canaletas assoreadas, vai descendo o material pelo talude e vai depositando ali aquele material prejudicando a drenagem da água espeficial. Próximo. Essa é uma canaleta trincada, isso também não é bom, que a água passa por ali, passa pela trinca e vai para o barramento. Próximo. Aí são drenos internos, que vão chegar nas canaletas externas. naquela foto da esquerda, a gente vê um tubo quebrado, o da direita também é um tubo quebrado, possivelmente pelo trânsito de gado, de cabeça de gado que existia na barragem. Chegaram-nos a falar que cerca de 60 cabeças de gado, 80 cabeças de gado transitavam pela barragem. Parece até brincadeira, mas ocorria isso. Por favor. Essa outra imagem é acúmulo de água em canaletas por problemas com declividade errada das canaletas. Próximo. Essa daí é a bacia de dissipação. A água que chegava lá no pé da barragem pelo extravasor, ela ia para a barragem B6, aquela barragem de água, que ficava bem do lado da B1. Então a gente vê uma péssima condição de conservação da bacia de dissipação. Próximo. Essa daí já é a imagem do extravasor que trazia água lá de cima da barragem e levava para a bacia de dissipação, também com problemas de conservação. Bem, e vários outros problemas que eram citados ano após ano, que mostra uma conservação deficiente da barragem. É cupizeiro, formigueiro, pisoteamento da grama por gado, falhas na grama, vegetação arbórea nos taludes, inclinação errada de bermas. Próximo. Bem, já sobre a questão do monitoramento da barragem, o sistema de auscultamento. A gente tinha problemas com inclinômetros, eles não estavam fixos, não estavam sentados na fundação da barragem, logo não mostravam resultados coerentes. Próximo. A questão dos piesômetros, estão falados, estão discutidos na imprensa, vários problemas com piesômetros, como piesômetros sem leitura, talvez danificados, piesômetros que não constavam da carta de risco, que nós tivemos muitos problemas de correlação entre numeração de piesômetros no campo e da carta de risco, substituição por piesômetros elétricos estava ocorrendo realmente, só que esses piesômetros elétricos ainda não estavam sendo, tendo a leitura diretamente do sistema de campo com o sistema Vale. Então, passava primeiro para uma terceirizada, depois chegava na Tuvisud e depois chegava na Vale. Por último, divergências de algumas leituras bem nos dias anteriores ao acidente, ao rompimento, e a gente também está fazendo uma pesquisa nos piesômetros multinível, esse piesômetro multinível é exatamente para pegar aqueles lençóis empolerados, aqueles lençóis freáticos que estavam em vários níveis da barragem. Próximo. Bem, problemas também no radar. Tem várias imagens conflitantes que a gente também está apurando para a gente ter uma posição mais concreta referente ao funcionamento desse radar ou não. Detalhe melhor, por favor. O radar. Bem, o radar é um equipamento eletrônico que vai gerar, ele vai ficar vasculhando o barramento o tempo todo, fazendo uma pesquisa no barramento o tempo todo, e essa imagem vai para um telão, fica dentro de uma central de monitoramento. Quando eu tenho movimentos do barramento, caiu uma parte do talude, alguma coisa se movimentou que é significativa, ou o radar pega, pega e fica registrado. Bem, sobre a estabilidade da barragem, como é que a gente faz aquele cálculo? Existem alguns fatores de segurança que são para a barragem drenada, quando a drenagem está funcionando bem. Não é esse caso, que a drenagem era deficiente. Então, a gente começa a fazer o uso de parâmetros não drenados. Infelizmente, na nossa NBR, a gente tem parâmetros, fatores de segurança para parâmetros drenados, e não para parâmetros não drenados. Então, nesse caso, a NBR, ela joga para o projetista da barragem. Em situações não drenadas, devem ser feitas as boas práticas de engenharia. Então, nós não temos fatores de segurança para parâmetros drenados. não tínhamos, agora já temos que a ANM já baixou uma resolução, que dia, Daniel? Fevereiro, eu acho. Pós-acidente. Pós-acidente. Pós-rompimento. Pós-rompimento. Bem, então, esses gráficos aqui, gente, são já resultados de um software onde você joga vários parâmetros, joga os lençóis freáticos, aqueles níveis d'água, que ele vai te dar o resultado. Nós já tínhamos em 2016 parâmetros, resultados de fator de segurança com 1.02, sendo que deveria ser no mínimo 1.3. Então, em 2016, já tínhamos 1.02. Por favor. Em 2017, um outro cálculo já apontou o fator de segurança de 1.07, também bem abaixo do 1.30. Já em 2018, setembro de 2018, foi o último, nós tínhamos um fator de segurança de 1.09, também bem abaixo de 1.30. Então, essa situação já era conhecida pela Vale já há alguns anos. Esse fator 1.09, que foi o último, na verdade, até está um pouquinho mais seguro que os anteriores, já alertava a empresa da situação dramática da barragem. Por favor. é uma explanação rápida, a gente não dá para falar tudo, todos os nossos resultados preliminares, mas a gente está disponível aqui e se necessário outras vezes, a gente volta, retorna, explica para os senhores outros detalhes mais técnicos. Muito obrigado ao doutor Marcos Ribeiro Botelho, Auditor Fiscal do Trabalho. Eu perguntaria se os seus dois colegas querem fazer uma observação inicial. Por favor, doutor Mário Parreiras de Faria. Bom dia, senhores deputados, senhora deputada. Eu só queria lamentar que mais uma vinda nossa aqui para discutir o rompimento de barragem. Parece que nós não temos memória histórica, a gente não aprende com as coisas. Eu tenho 35 anos e pouco de ministério de auditoria fiscal. É a quarta barragem que a gente vê, rompendo, que a gente analisa. O Daniel esteve comigo na barragem de Herculano em 2014, o Marcos esteve comigo na barragem de Mariana em 2015. Em 2001, nós tivemos o rompimento de uma barragem da Mineração Rio Verde, com cinco mortos. tinha outro colega junto com a gente, que hoje é a mesma barragem de Mar Azul, que também está lá em situação de emergência. E que, assim, a gente fica vendo que a gente não aprendeu com isso. Em 86, foram sete mortos, acharam só um corpo, tem seis desaparecidos até hoje, na barragem da Itaminas, na barragem de Fernandinho, e a gente não aprende com isso. O que a gente precisa de buscar ao final, quer dizer, claro que nós estamos buscando uma equipe de dez auditores, que nós estamos nos debruçando sobre milhares de documentos, é um trabalho de garimpagem, nós temos que montar um quebra-cabeça, porque essa barragem era muito antiga, por exemplo, diferente de Mariana. Mariana, ela rompeu, ela tinha oito anos de idade, essa aqui tinha 46 anos de idade. Então, ela tem vários projetos diferentes, enquanto que Mariana tinha praticamente uma empresa só fazendo os altamentos dessa barragem, claro que Mariana tinha 51 milhões de metros cúbicos, essa aqui era 12,7, mas, assim, nós estamos buscando os fatores técnicos, as discussões técnicas, o pessoal nosso está se debruçando sobre isso, é um trabalho realmente muito difícil, mas o que a gente precisa discutir, quais são as decisões organizacionais que foram tomadas pela empresa para deixar que esses sinais que foram dados ao longo da história desse sistema não fossem valorizados pela empresa. O que explica isso? esse acidente, esse acidente de trabalho ampliado, ele é um acidente de causas organizacionais, e isso a gente precisa ficar muito claro com isso, são decisões que são tomadas pela gestão da empresa de forma que esses sinais, sejam alguns sinais fracos ou sinais fortes, como a gente está vendo aqui quando o engenheiro Marcos aqui muito bem explicou, por que eles não são valorizados pela empresa? Quais as razões? A gente precisa ver isso, a gente desconfia quais são as razões, mas assim, a gente precisa ter um aprendizado, eu já estive aqui nessa casa para discutir a melhoria da legislação de barragem, infelizmente não foi possível na época, por uma série de razões, mas a gente precisa ter isso. Claro, nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que mudar os parâmetros de avaliação de barragem, nós temos que mudar esses paradigmas, esses fatores de segurança, eles não nos servem mais, eles não nos dão segurança, não nos dão segurança, esse fator 1.5 não dá segurança para ninguém, e não é possível que os auditores que vão verificar, verificar os dados da barragem, vão se debruçar sobre os dados fornecidos pela própria empresa para dar os seus laudos. então a gente fica admirado de ver isso, que ainda os laudos, eles são baseados em dados fornecidos pela empresa, são escolhidos, muitas vezes escolhidos, e não é possível mais que a gente ainda tenha uma nova brasileira, uma NBR 13028, que ainda não determine um fator de segurança para a banal não dar nada, isso é uma irresponsabilidade, vocês me desculpem a minha fala, porque eu fico, é muito triste de você chegar em um local e ver helicóptero tirando o corpo de barragem, é muito triste como nós vimos lá, eu, Daniel e todos os outros que estivemos lá, o Marcos, então assim, a gente precisa de ter essa aprendizagem, sabe, não dá mais para as auditorias, a metodologia de auditoria ser a mesma, não dá mais para a metodologia de fiscalização ser a mesma, não dá mais para simplesmente você encaminhar para uma agência nacional de mineração, uma declaração de estabilidade da barragem e deixá-la depositada lá, sem uma análise correta, sem uma análise mais profunda do que está acontecendo, eu acho que toda a sociedade tem que ter, nós temos essa responsabilidade de exigir que as instituições que são responsáveis pela determinação de fatores técnicos ou de formas ou de metodologia de fiscalização ou mesmo metodologia de auditoria, elas têm que mudar, porque não dá mais, e nós estamos vendo, é por isso que nós estamos vendo aqui, hoje, nós estamos sofrendo, os mineiros todos estamos sofrendo com esse verdadeiro derretimento das barragens em Minas Gerais, parece que as barragens estão derretendo todas, o que aconteceu? Se estavam todas seguras em setembro e novembro, agora estão todas inseguras, será que nós tivemos aqui uma precipitação de tal forma que todas as barragens se saturaram de uma hora para a outra? tem alguma coisa errada. Então, a nossa, a proposta da auditoria e do nosso grupo é explicar os fatores técnicos, colaborar com as instituições, nós não estamos, a auditoria fiscal não está aqui para apontar culpado, nós não somos polícia, nós não somos juízes, nós queremos apontar as explicações que são as explicações que para esses fenômenos, o que está acontecendo. Ninguém aqui é contra a mineração, nós não somos contra a mineração, a mineração dá emprego, dá royalties, 5% do PIB brasileiro vem da mineração, mas nós precisamos de ter uma certa, aumentar a nossa responsabilidade de forma a garantir a sustentabilidade desse setor econômico que é tão importante para nós e para o Brasil. É isso que eu queria dizer, no sentido de dar mais um fechamento do ponto de vista de a gente pensar aqui enquanto os senhores deputados, enquanto representantes do povo, nós aqui, e não poder mais deixar a gente ficar sofrendo desse jeito, e até porque da mesma forma os auditores também estão subindo em barragem como nós subimos, Daniel, e subimos três dias depois nós ficamos sabendo que a barragem que a gente tinha subido estava com um fator de segurança muito baixo e a gente podia ter, naquele dia lá, Daniel, elas podiam ter sido engolidas, a gente não sabia. E não dá mais para você ficar, vai dizer para a sua família que você vai ver uma barragem e todo mundo fica lá acendendo vela para ver se o negócio não vai, se você vai voltar. Assim como os trabalhadores que ficaram lá extremamente impactados. Desculpa a minha sinceridade, o meu desabafo, mas aqui a gente não quer apontar dedo acusador para ninguém, mas a gente precisa discutir isso de uma forma bem clara, como a gente melhora a sustentabilidade do setor, como a gente melhora essas regras de avaliação dessas barragens. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos até pelo desabafo sincero, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso trabalho aqui. eu vou passar fruto do seu desabafo como consequência dele, vários já me provocaram para falar aqui, o que é muito bom, mas eu vou passar então primeiro a palavra rapidamente ao deputado Bartô e a nossa defensora pública da União em seguida, e o Selena de Souza Queiroz, para depois então iniciar a fase de debates com o deputado André Quintão, que é o relator da matéria aqui nesta comissão. Então, Bartô. Obrigado, presidente. Senhor Marcos, eu acho que o que o senhor, esse desabafo do senhor aí, comentando a respeito de como que falta regulamentação para as barragens, etc. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que não tem ninguém técnico aqui na plateia, nós aqui também não somos técnicos nisso, mas ficou claro para todo mundo que houve desleixo e negligência por parte da empresa com a apresentação formada. A gente não precisa de regulamentação, a gente não precisa de fiscalização, a gente precisa entender que tem necessidade de responsabilidade de quem está fazendo isso e aqui nós estamos exatamente para poder apontar os dedos mesmo para os culpados e pegar esses culpados e poder mostrar que com a punição efetiva se prevê tudo isso que está acontecendo aí. Porque isso que está acontecendo aí, como eu falei, eu não sou técnico não, não preciso de regulamentação, não preciso entender regulamentação não, mas eu sei que tem muita coisa errada aí e é isso que a gente tem que ir para cima. O poder do Estado tem que ser na punição em vez de fazer, criar um tanto de mirabolantes e falar com procedimentos e de repente o procedimento muda e tal, etc. Então é nisso que eu acredito, eu só queria deixar isso claro. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô, a nossa defensora pública da União Federal, da Defensora Pública Federal e o Selena de Souza Queiroz também. Por favor. Olha, eu pensei que estava mais preparada para enfrentar essa audiência pública, mas eu falo que aqui eu estou tremendo porque o acontecimento foi na sexta, no sábado, eu estava no local conversando com as pessoas, eu e alguns outros defensores federais e estaduais, e a primeira coisa que nós apuramos foi que dois meses antes a empresa tinha feito um levantamento de possíveis perdas humanas e materiais de todas as áreas que poderiam ser atingidas, conversando com as pessoas, isso aí não foi informação de ninguém, foi de quem estava no local, dos que sobreviveram. Então, essa responsabilização da empresa, eu acho que é até incontestável, porque ela realmente, ela conhecia, ela sabia dos riscos, há dois meses antes ela já sabia da iminência do acontecimento. Aí, nós deparamos durante os trabalhos de busca, da documentação, o que os auditores falaram, eu quero fazer uma ressalva aqui, porque eu gosto muito da auditoria, do trabalho, eu acho que esses auditores, já trabalhamos com eles em outras ocasiões, muito competentes, muito dedicados e com muito conhecimento. E aí me vieram aquela coisa, ah, a documentação foi perdida pela empresa no rompimento da barragem. Presta atenção, uma empresa vai guardar a documentação só naquele local lá, é certeza que eles têm essa documentação. Só o que eles vão fornecer? Não, não adianta, gente, nós temos que ir atrás do que eles não querem fornecer. Eu acho que é aquela hora de simplesmente você chegar na empresa, igual a Polícia Federal tem o hábito de fazer, nas investigações de fazer, inclusive você vê que lá já dava jato, chegar, confiscar todo o material, pegar tudo que tiver, porque, por mais que os auditores queiram fazer, eles não vão ter acesso a essa documentação. como no dia seguinte eu notei lá no local que a Vale estava tentando direcionar, inclusive até as buscas, sonegando informação ali dentro para as pessoas que estavam atingidas, para os familiares chegarem atrás das pessoas, para as próprias autoridades que estavam no local, tanto é que eu tive que fazer um apelo, ela falou, escuta aqui, eu quero saber direitinho como é que está funcionando isso aqui, eu quero fazer meu trabalho e vocês vão ter que me dar a informação que eu quero. Então, a gente teve que bater pé para conseguir levantar o mínimo para atender as pessoas. E estava simplesmente assim. Eu falei, não pode ficar na mão desse pessoal, não pode. Tanto é que eu até apelei para o Ministério Público, ele falou, escuta aqui, tem que tirar esse acolhimento inicial na mão da Vale. Como é que eles podem estar direcionando isso aí? Por quê? Eu visitei a área fora da primeira área atingida, que foi a própria empresa, fora da empresa, as pessoas lá tentando entrar, que não tinha como, a lama é muito compacta, procurando familiares, e não tinha ninguém procurando, não estava sendo feita essa busca. Então, de cara, a gente ficou horrorizado com o que vimos. E temos visto que, a cada dia que passa, fica mais difícil qualquer reparação, porque, se a gente for manter nesse campo, que eu já falei anteriormente, se for manter lá no campo jurídico, nas ações que estão sendo feitas, nós vamos ficar impactados nisso aí, e as pessoas não vão receber uma resposta imediata do poder público. Então, o que nós temos que fazer imediato é essa reparação. O que vai vir depois da responsabilização futura, é ótimo, vão ter apurado pelos auditores fiscais, pelo todo mundo que está trabalhando nessa parte de investigação. Mas, de cara, não tem choro, não tem negociação, não. Eu acho que tem que impor mais. Entendeu? Vamos, de imediato, resolver o problema. Resolver o problema inicial, que é a perda do seu local de trabalho, para aquelas pessoas que tinham o seu sítio, sua fazendinha, sua chácara ali, que houve uma perda imediata. Aquele que perdeu o seu comércio ali, que perdeu a sua horta, que perdeu os seus animais, que era a sua fonte de renda. Até deu o seu anotado aqui. Perdeu os animais, perdeu o comércio, perdeu a produção agrícola. E perdeu o terreno de moradia. Perdeu a sua casa. As pessoas não querem ficar no hotel, ou na casa alugada. Não. Elas querem reiniciar a sua vida. Para reiniciar a sua vida, o que ela precisa? Ela precisa de um local definitivo. Ela quer sair para aquele local definitivo. Não ficar, estou na casa alugada esperando a reparação, igual estava esperando o pessoal de Mariana até hoje. Então, por enquanto, vamos deixar para seguir com a palavra dos colegas. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora Ailcelena de Souza Queiroz, Defensora da República Federal. Vou passar agora a palavra aos deputados para iniciarmos as... Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Daniel Dias Sabelo, o único dos auditores que ainda não tinha se pronunciado. Primeiramente, bom dia a todos os deputados, deputada, bom dia. Em nome da Auditoria Fiscal, mais uma vez, agradecer a oportunidade para poder tentar esclarecer. E, primeiramente, ratificar a fala do doutor Mário aqui no que foi dito pela... Inicialmente, que a Auditoria Fiscal do Trabalho, deputado Bartol, naquilo que nós colocamos, nós não temos a competência de indicar culpados e nem a nossa intenção, mas acreditamos que o nosso trabalho, sim, poderá embasar a quem de direito para resolver essa situação, porque o que nos demonstra, como foi dito nos relatórios e o que tem sido ocorrido após o roupimento, demonstra uma situação que tem que ser mudada, sim. Existe a responsabilidade, sim, das empresas, tanto a mineradora como as empresas contratadas para a emissão dos laudos de estabilidade. Isso é perceptível. E uma coisa que, ontem, nós fomos chamados emergencialmente para uma reunião da cidade administrativa com a Defesa Civil, em uma reunião convocada pela Vale, que já para demonstrar que o nível de emergência de três barragens chegou no nível três, foi isolado essa noite, Então, eram barragens que já estavam no nível dois, os ars já tinham sido... Só explicar que são três níveis. São três níveis. Um, dois e três. O três é mais sério. Então, eram barragens que já estavam no nível dois, e ontem foi colocada em nível três, mas nos chama muito a atenção do fator de segurança, que o mínimo de uma das barragens era de 1,3% de liquefação, ela passou para 0,78%. Ou seja, ela é menor do que 1. Menor do que 1, teoricamente, a barragem rompeu. Então, ela precisa de um sopro para romper. Então, situações como essa que a doutora colocou aqui. E os trabalhadores que foram... Trabalhadores não diretos da empresa, esses ainda foram... São interditadas essas barragens, atividade de mineração, e os trabalhadores da Vale ainda estão assegurados. Mas e os que estão sendo retirados, essa área da zona de auto-salvamento, trabalhador rural, dono da sua propriedade, um retireiro ali, ou simplesmente é colocada... Vamos pegar a mina que já tinha sido colocada em emergência 3, a de Congo Soco. O pessoal que foi retirado, a cidade de Barão de Cocais, ela não possui hotel suficiente para acomodar as pessoas. Foi feita a possibilidade de trazer gente de Belo Horizonte, tirada da cidade. Ou seja, atividade econômica toda da cidade, essas pessoas todas são colocadas em xeque com uma situação dessa. E por quê? Que em seis meses, uma barragem que estava com um fator de segurança de 1,3, ela cai para 0,78, sem ter nenhuma mudança de pluviométrica, sem nenhuma mudança que justificar. Não foi feita nenhuma campanha de sondagem para rever a resistência do solo, simplesmente cálculo. Os auditores que fizeram as primeiras avaliações entendiam, com os dados que eles tinham, uma resistência que, com o mesmo parâmetro, com os mesmos dados, o outro auditor, hoje, e depois, não temos dúvida disso, depois das punições, do que está sendo realizado, prisões de responsáveis, simplesmente, das 19, dezenove barragens a montante da Vale, nenhuma vai ter declaração de estabilidade dia 31, depois de amanhã. Esse é um calço. Nenhuma barragem. Essa é a situação. Agora, até agora, mais tecnicamente, há perguntas que o senhor tinha feito a respeito das barragens, a diferença de se a praia, ou seja, se a água pode estar colocada próxima às barragens. A juzante, de forma alguma, por que o matante? A montante de forma alguma, por que? O outeamento é feito com o próprio rejeito. O rejeito é um material que se liquefaz. Então, se você tem água nesse material, ela pode romper. A juzante, o ideal é que se não tenha. Mas, como é um material controlado, ele pode ser que ele não se liquefaz. Mas, de qualquer forma, a água ali, ela causa saturação no maciço. Se ele, se o nível de água estiver alto, o fator de segurança, que era de 1.5, ele passa a ser 1.3. ou seja, o ideal é que não tenha água no próximo ao barramento, em qualquer das situações. Mas, na situação amontante, ela não pode existir. Então, o que o Marcos colocou, por vários anos, teve, sim, uma próxima barragem à água no... bem próximo ali ao barramento. O senhor tinha perguntado a diferença de praia e borda livre. A praia, eu acho que já ficou bem claro o que é. A borda livre é o nível que tem que ser mantido de toda a barragem até a crista máxima, para que contribuições de chuva, uma chuva decamilenar, ou seja, a chuva que seria a maior chuva estatisticamente possível, ela comporta e às vezes se tiver alguma outra barragem amontante desta, que comporte aquela contribuição no caso de rompimento. Então, isso tudo tem que entrar no cálculo. Então, essa borda livre, a barragem nunca pode chegar até a crista, a quantidade de rejeito máxima. E só mais um detalhe do radar que o senhor também havia perguntado. o radar pega a imagem inicial, aquilo como ele pega o início e vê qualquer movimentação, tanto vertical, lateral, um recalque. O grande problema da barragem de feijão, barragem B1, os animais estavam lá. Eu tinha o tempo inteiro passando animal, como que, lógico que eu tinha movimentação. Então, esse ajuste do radar, até hoje, eles não conseguiram fazer adequadamente. Isso está tendo o mesmo problema hoje em Barão de Concais, na Sul Superior. O radar, ele está dando divergência a outro sistema que eles estão monitorando, parecido, mas os dois estão dando divergência. Ou seja, é uma tecnologia muito nova ainda, ela consegue ver variações de um milímetro no barramento, mas que precisa de ajustes e isso ainda está sendo realizado. Então, o radar ainda, ele nem é uma obrigação para as empresas, mas que causa essa dificuldade ainda, esses ajustes. Então, eram só esses esclarecimentos e agradecer a oportunidade. nós é que agradecemos a sua presença e a participação também do senhor Daniel Dias Rabelo, Auditor Fiscal do Trabalho. Vamos agora entrar na fase de debate. Estão muitos aqui já prontos a fazer perguntas e questionamentos. Primeiro, na ordem, deputado André Quintão, relator da matéria, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente, deputado Bartô, tinha me pedido, pode ser depois, então, deputado Noraldino Júnior, deputado Celinho, deputado Cássio, deputado Glycon, enfim, vamos embora, vamos para a fase de debate aí. Deputada Beatriz, como mulher, passará na frente de vários aqui se solicitar, na hora que quiser. Vamos lá, deputado André Quintão. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos, agradecer a presença dos convidados, da convidada, e antes de entrar na dimensão mais aqui das dúvidas, perguntas, sugestões, hoje nós deparamos com notícias bastante diferenciadas em relação a este assunto. De um lado, o sofrimento da elevação e o temor da elevação do nível de segurança foi aqui relacionado dessas de Nova Lima, de Ouro Preto, de barragens. E, por outro lado, nós tivemos a notícia que a mineradora Vale encerrou o quarto trimestre de 2018 com lucro líquido de 3,7 bilhões de dólares, cerca de 15 bilhões, salto de 391% em relação observado ao mesmo período do ano anterior. Em todo ano, o lucro somou 6,8 bilhões de dólares, aproximadamente 27 bilhões. Estou falando de lucro, não é de faturamento. O valor é 24,6% superior ao observado um ano antes. Do ponto de vista da receita, somou 36,57 bilhões de dólares. Então, aproximadamente 150 bilhões de reais. Os investimentos, no entanto, tiveram queda de 1,64%. E, em gestão de barragens, foram aplicados cerca de 150 milhões de reais. Ou seja, numa receita de 36 bilhões, o nível, o valor de investimento em gestão de barragens, 38 milhões de dólares, 150 milhões de reais. Então, esses dados, acho, são bastante ilustrativos dessa situação aqui, inclusive, apresentada. mas eu acho essa audiência de hoje muito importante e, para os convidados entenderem um pouco a lógica do nosso trabalho, nós estamos em uma fase de alinhamento de informações com instituições que, desde o primeiro dia, já estavam em atuação na região em Brumadinho. Então, nós estamos colhendo as informações do estágio, das investigações e também das iniciativas e nós temos um roteiro e é esse roteiro, inclusive, que eu vou perseguir do ponto de vista do relatório, que é no sentido de entender o fato que aconteceu, por que aconteceu e quem foi responsável pelo acontecido. Esse é o... dele deriva, inclusive, as recomendações, as punições, as reparações. Então, esse é um ponto importante, inclusive, já no início, nós fizemos requisição de documentos junto à perícia que está sendo realizada Polícia Civil, Polícia Federal. Gostaria também de fazer junto a auditoria, porque tem dados também que podem contribuir nesse trabalho. Num segundo momento, nós temos a preocupação com a reparação, porque não adianta só identificar a causa e as famílias, porque a tragédia humana, o drama humano, ele é latente, ele é nítido, ele é incalculável. Então, o que nos inspira, além do fim da impunidade, não deixar que pare qualquer dúvida quanto a isso, é também o cuidado com as pessoas, porque, infelizmente, no Brasil, nós sabemos que as tragédias passam, as famílias ficam, as pessoas ficam, caem no esquecimento, surge uma outra tragédia e isso não é acompanhado, infelizmente. Então, o dia de hoje é muito importante. e eu vou começar, o nosso trabalho hoje vai ser abrilhantado, o presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência, o Celim, que é suplente da comissão, está aí presente, com certeza, ele tem muitas colocações relacionadas ao mundo do trabalho, mas, no tocante, a reparação, eu queria aqui fazer uma questão mais geral. Aí, eu também, um pouco da minha experiência profissional, sou assistente social, milito em política pública há anos, e nós temos que discutir qual modelo vai ser adotado. Acho que essa discussão é fundamental, porque o voluntarismo ou a omissão, todos eles contribuem para a não adoção de um modelo que, de fato, permita que essas famílias tenham a condição, ainda que muito fragilizadas humanamente, de reconstruírem suas trajetórias. Esse modelo de reparação, ele tem que ser publicizado, as responsabilidades têm que ser identificadas, e a sociedade tem que acompanhar, porque, se a gente não tem clareza do modelo, a gente não acompanha. E, muitas vezes, as ações são muito dispersas, e nós próprios temos dificuldade, a sociedade tem dificuldade de apontar aquilo que efetivamente está sendo cumprido ou não. Então, acho que uma discussão que eu queria ouvi-los, de maneira mais geral, e aí já é a primeira pergunta, como está sendo feito, eu sei que, na investigação, inclusive, existem conexões, a força-tarefa também, mas como está sendo feita a construção desse modelo? E aí, a primeira pergunta, qual avaliação que se tem do modelo adotado em relação à Mariana? Porque, me parece que o modelo adotado em Mariana não deve ser seguido, pelas informações que chegam até a Assembleia, aquele modelo, depois de três anos, ainda não conseguiu dar respostas efetivas a quem, de fato, precisa. Então, a primeira pergunta é como está essa construção? Porque essa construção envolve as defensorias, envolve os responsáveis, envolve o governo do Estado, envolve a Prefeitura de Brumadinho e as prefeituras da região, ou seja, como está sendo discutido? Quando eu falo em modelo, é isso, é transferência de recursos para o órgão municipal? É a Vale fazer diretamente? É construir uma fundação, como foi o caso da Renova? Não é fazer nada disso? Qual é o Estado assumir uma responsabilidade de coordenação disso? Então, essa é uma pergunta, para mim, estratégica. Depois, óbvio, nós vamos saber aqui o detalhamento. Então, a primeira, não do ponto de vista hierárquico, mas nós levantamos aqui algumas questões, primeiro, para as defensorias, nós queríamos saber qual a referência legal e institucional que vocês estão utilizando para referenciar as reparações possíveis. Qual que é o marco, inclusive, jurídico, legal que vocês estão adotando? muito vinculado a isso, e a doutora Silene mencionou, se vocês já teriam sugestões no âmbito legislativo que pudessem calçar melhor, seja em que nível foi, estadual ou federal, o próprio referenciamento para as reparações. o arcabouço institucional, jurídico, legal hoje, lhes permite, lhes dão instrumentos de cobrar e efetivar essa reparação, se não, o que seria, tendo em vista, inclusive, que tem também uma iniciativa na Câmara dos Deputados em extratante de legislação federal, lá é um espaço importante aqui da legislação estadual. se vocês já teriam as defensorias em função dessa multidimensionalidade dos danos e grupos afetados, essa é uma outra característica quando se pensa em reparação, porque são aspectos que envolvem múltiplos grupos. Aqui mesmo, os auditores mencionaram, só no mundo do trabalho você tem o terceirizado, você tem o que não é terceirizado, e você tem o que não é funcionário, não trabalha na mineração, mas é afetado indiretamente com a economia local, por exemplo. Então, nós gostaríamos de saber se, no caso das defensorias, inclusive, se elas têm arcabouço operacional, técnico, institucional, para lidar com essa multiplicidade. A outra questão que eu já mencionei, é com relação à experiência da Fundação Renovem Mariana. Se vocês têm uma leitura do modelo lá executado, se vocês já teriam condições de indicar questões a serem não seguidas e outras, eventualmente, se há algo que está dando certo. com relação aos danos ainda, vocês já conseguiram avançar em questões relacionadas a essas múltiplas dimensões? Estrutura familiar, saúde física, saúde mental, geração de renda, cultura, sociabilidade, ou seja, quando eu falo de danos multidimensionais, nessa estratégia de reparação, há já uma construção dessa multidimensionalidade? Por exemplo, um povo específico, inclusive visitaremos, o povo indígena Pataxó, da aldeia Nãoxorran, temos os agricultores familiares, temos na região, porque não é só também em Brumadinho. Existe um dimensionamento desses impactos e de tempo temporal de reparação a um planejamento? Com relação aos danos, às responsabilidades, nós estamos ouvindo vários, todos estão caminhando para conclusões que já vão sendo bastante reforçadas em todas as explanações aqui, a própria imprensa, mas se a defensoria também diretamente com os atingidos, com as pessoas que trabalharam, se teria alguma opinião sobre isso. Do ponto de vista das reparações, hoje, eu queria que desse um panorama, como a CPI também é acompanhada pela TV Assembleia, alguns de nós temos um acompanhamento maior, sabemos do que já está sendo feito, das indenizações de curtíssimo prazo, daquilo que está sendo discutido a médio prazo, mas seria bom dar uma geral, inclusive, porque até esse tipo de indenização também tem gerado polêmica, hoje mesmo a imprensa reporta, de uma certa indiferenciação inicial básica do piso mínimo, do salário mínimo, do meio salário mínimo para adolescente, de um quarto para criança, ou seja, mas dar uma geral para nós, o que, e a doutora, foi a doutora Ilselene, falou, tem questões que vão ser discutidas, amadurecidas ao longo, mas tem coisa que é de curto prazo, é agora, a pessoa está ali, está passando fome, perdeu o emprego, está sem casa, não tem hotel, então, um pouco objetivar, o que já está, de fato, sendo feito nesse momento. E as duas sugestões que eu pedi, inclusive legislativas, com relação à auditoria, os auditores, também parabenizo a explanação, queria saber se, do ponto de vista administrativo, se houve alguma espécie de processo instaurado formalmente para a investigação do rompimento. Se, sim, em que fase está o processo, qual providência for adotada, o que foi possível por há muitas das coisas já foram, inclusive, aqui, sucintamente apresentadas, então, isso do ponto de vista mais formal. Uma outra questão que não ficou claro ali para mim, se determinadas situações já tinham sido objeto de atuação anterior da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego em relação à mina Córrego do Feijão da Vale. Se, sim, se já teria tido alguma recomendação específica, inclusive, de questões que, para nós, tendo senso comum, nos parecem uma questão de um refeitório, por exemplo, situado logo ali, ao lado, abaixo da... Então, tem coisas que nos parecem muito nítidas, de impróprias. Um capítulo também, já foi um pouco... O doutor Daniel começou a falar com relação às terceirizações. Havia, num passado recente, denúncias e ou atuação em relação à terceirização de atividade fim ou de impropriedades do ponto de vista da relação com os terceirizados. A terceirização contribuiu ou agravou a situação de alguma medida relacionada à segurança no trabalho? quando se analisa a questão da segurança no trabalho em geral. O fato da terceirização, isso agravou alguma questão? Até que ponto? Como que esses trabalhadores terceirizados serão tratados em relação a indenizações, reparações? Como fica a situação deles em relação aos demais trabalhadores? Em relação no sentido mais amplo do trabalho também, dos impactos, como vocês avaliam os impactos na região, isso também já foi aqui mencionado, se vocês estão com alguma, um estudo, com alguma coisa mais sistematizada. Mariana, quais foram os aprendizados de Mariana para que não sejam adotados nesse momento? com relação à indenização, a relação da lei recentemente aprovada, 3.467, 2017, que rasgou a CLT, tem uma conexão, pode restringir algum tipo de indenização, reparação à situação de Brumadinho, então, um diálogo do momento atual com a reforma trabalhista, que eles chamam de reforma trabalhista, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ali foram apresentadas questões, inclusive de causas, outros órgãos apresentaram o rompimento da barragem, agora, em relação à segurança do trabalho, especificamente, vocês teriam algo a acrescentar de normas que não estavam sendo cumpridas efetivamente, à luz da norma regulamentadora de segurança e saúde operacional, NR22, quer dizer, nas atividades fiscalização, irregularidades foram identificadas no cumprimento dessa norma, além de algumas que vocês até mencionaram. E uma última questão, se as alterações promovidas nessa norma regulamentadora 22, pela portaria 10, 85, de 18 de dezembro de 2018, foram suficientes, avançam em que ou não? Ou teriam a mesma linha? Vocês viram que eu guardei uma correlação para a defensoria e também para vocês, do ponto de vista à luz do que vocês têm, chega-se até nisso. O que poderiam alargar, em função, inclusive, da dimensão do crime, da tragédia, do que ocorreu, que também foi a primeira afirmação, talvez nem precisássemos aqui aprofundar, foi um dos maiores, se não maior, acidente de trabalho ocorrido. Então, são essas as indagações iniciais, tem outras aqui, mas até para ouvir também os demais deputados e deputadas, inclusive, da nossa presidente da Comissão do Trabalho, eu fico por aqui agradecendo muito, e não só agradecendo, nos disponibilizando, essa é uma CPI colaborativa, nós não vamos inventar roda, nós queremos integrar o que está já sendo feito, então, essa construção de modelos, por exemplo, nós temos, inclusive, equipe técnica também na Assembleia, que pode, nesse diálogo, contribuir e participar. Muito obrigado. Muito bem, antes de passar aos nossos convidados para responder o deputado e relator desta comissão, deputado André Quintão, o deputado Sargento Rodrigues me pediu para que fizesse também os seus questionamentos agora, porque ele tem comissão de segurança pública agora às 11h30, é isso? Exatamente. Então, ele o fará, e aí, então, responderemos os questionamentos. O deputado André, que então, deputado Sargento Rodrigues, depois voltamos aos... e o deputado Noraldino também tem comissão de comissão de meio ambiente também. E aí, depois, fazemos, então, em blocos. Está bem? Vocês estão anotando tudo aí? Dá para... Vamos lá. Presidente, eu também serei muito breve, muito bom dia a todos, que aqui, os nossos convidados, Defensoria da União, Defensor Público aqui, Estadual, e os nossos representantes aqui, do trabalho. Nós também, eu queria deixar aqui, senhor Mário Parreiras, que a nossa preocupação e a nossa indignação é que nos moveu exatamente a propor essa comissão parlamentar de inquérito. Eu sou o primeiro signatário, o que a gente chama de autor da CPI, aqui a deputada Beatriz Serqueira também apresentou um requerimento também dos mesmos moldes, porque a indignação nossa em relação a essa tragédia devastadora que ocorreu por absoluta irresponsabilidade, essa tragédia criminosa da empresa Vale, é que nos motivou, porque eu sei que o dano hoje ele não pode ser mensurado por nenhum de nós. Tamanho é o estrago que fora feito com essa tragédia criminosa de responsabilidade da empresa Vale. Mas nós sabemos que quando a gente depara com a situação da questão humana, nós não temos registro histórico de tamanha, eu diria, complexidade que foi essa tragédia da mina do Córrego do Feijão, que é uma tragédia criminosa, eu repito, porque nós que estamos ocupando cargos públicos, todos nós, nós temos até que tomar um cuidado. Logo no início dos trabalhos, o governador Romeu Zema chegou a chamar de incidente. Assim, eu acredito que ele fora muito infeliz, eu não estou aqui querendo fazer nenhum ataque à pessoa dele, mas foi de uma infelicidade enorme. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas preocupadas, ah, mas porque a Vale, a Vale produz muitas riquezas, o fato de produzir riqueza, geração de emprego, de renda, não dá a ela o direito de ser uma empresa assassina, não dá a ela o direito de devastar o meio ambiente, não dá a ela de relegar e de ter uma relação de absoluta irresponsabilidade na reparação de danos, seja na relação trabalhista, seja na relação ambiental, seja na questão humana, e o que a gente assiste é isso. Então, eu quero dizer, senhor Amaro, que nós somos sete membros efetivos de uma CPI e sete suplentes, e muitas vezes nós também pensamos diferente. eu vi aqui o colega, que eu tenho muito respeito por ele, o deputado Bartô, dizer que às vezes é muito mais a preocupação da Vale, e ela tem que fazer, e é a responsabilidade dela, até eu concordo em grau número de gênero, mas o poder público é que concede, o poder concedente da exploração é o poder público, e poder público é que tem que regular e fiscalizar, e o nosso poder público em Minas Gerais e a União também falhou drasticamente nesse processo, falhou. Agora nós estamos aqui com o jornal Tempo, jornal Estado de Minas, o Tempo, barragem, macaco e ouro preto, entram em alerta máximo, eu como presidente da Comissão de Segurança Pública, cuja defesa civil está afeta da Comissão de Segurança Pública, deputado Celinho do Citro Acer, é o presidente da Comissão do Trabalho, deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão do Meio Ambiente, e a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de, aliás, membro da Comissão de Direitos Humanos, então nós todos aqui temos uma preocupação inclusive com o Temase que afeta todas essas comissões, e nós estamos aqui com o requerimento já recomendando os presidentes de comissões para que façam visitas imediatamente a essas represas e que a gente chame imediatamente, porque a CPI tem um objeto determinado, e não dá para a CPI sair apurando tudo, não dá para sair apurando tudo, então sobrecai na responsabilidade nossa de ouvir a população, ouvir imediatamente, fazer visita em loco, porque eu andei conversando aqui na semana passada no tema do trabalho da CPI, o pessoal de Nova Lima, vários comerciantes, lideranças comunitárias vieram aqui, me cercaram, e obviamente a gente tem que dar atenção a essas pessoas, parei no plenarinho, já vamos aportar um requerimento agora lá na Comissão de Segurança Pública às 11h30 horas, para a realização de audiência pública imediata. O que a Vale está fazendo? As ações desastrosas da Vale não param, isso Helena, não param, eles continuam achando que são donos de tudo, e que acham porque geram emprego e renda e CMS e os demais tributos, eles podem simplesmente chantagear o Estado, chantagear as pessoas, chantagear as famílias, os seres humanos, não podem. Por que a proposição de uma CPI, e talvez muita gente que desconhece o poder de uma CPI, fala assim, ah não, mas o MP estadual já está apurando, a Defensoria Pública da União e do Estado já estão cuidando da área cível, da relação, da correlação do nexo causal, o que foi ali para providenciar a reparação de dano, seja ambiental, seja com as famílias, porque a CPI ela tem poderes e autoridades sociais próprios, enquanto um delegado leva seis meses para quebrar o sigilo bancário, nós quebramos o sigilo bancário aqui na leitura de um requerimento, e requeremos documentos, requisitamos documentos, nós já aprovamos aqui a convocação do senhor Fábio Schwarzman, e se ele não vier, a CPI vai pedir à polícia para ir lá buscar ele e trazer ele para ser ouvido aqui, porque os estragos, e aí eu quero, senhor Mário, apenas dizer ao senhor que a indignação nossa também é, também nesse sentido, foi por isso que nós provocamos a CPI, batemos o pé e falamos, exigimos a instalação da CPI, porque passamos o mandato passado aqui inteiro sem nenhuma CPI, motivo tinha de sobra, motivo tinha de sobra, eu mesmo tentei aportar cinco requerimentos de CPI e foram arquivados, então eu quero apenas dizer ao senhor que o desabafo do senhor tem eco aqui na CPI, porque nós quando propusemos a instalação, nós queremos realmente também buscar, olhar a questão da reparação de danos, olhar as famílias, que essa é em primeiríssimo lugar e é bom que todos os membros da CPI saibam disso, seja suplentes ou efetivos, saibam que o maior bem jurídico chama-se vida, então o primeiro norte nosso tem que ser as vidas humanas, apurar a responsabilidade criminal, lutar e ajudar no que for necessário a reparação de danos com documentos, com informações, com depoimentos, porque aqui foi bem lembrado pela Isselena de Souza, as auditorias na semana passada aqui nós tivemos o delegado da Polícia Federal dizendo do crime de uso de documento falso e do documento falso que foi colocado ali pela Tuvi Suti e entregue pela Vale numa ação criminosa assim, deliberada e essa parte do inquérito já está sendo concluída e nós não podemos deixar isso passar ou cair no esquecimento, por isso que a CPI tem um papel importante. Agora, faltou fiscalização da Agência Nacional, faltou fiscalização, a fiscalização era extremamente frouxa, faltou por parte da Semad também um empenho maior no critério de concessão das chamadas licenças, não é? E nós estamos aqui, inclusive, aguardando a cópia da ata que, segundo denúncia do próprio jornal O Tempo, que houve reunião entre funcionários da Vale e membros da Semad para tratar de como seria uma simplificação dessas licenças, nós queremos ver essa ata, porque se ela não tiver nada, eu mesmo chego aqui e falo, olha, a ata chegou aqui e não há absolutamente nenhum documento que comprove a participação, mas nós temos uma denúncia que foi colocada, cabe a CPI investigar, cabe a CPI exaurir essa questão até para a gente ter tranquilidade de falar, olha, nós fomos responsáveis em apurar. Então, eu quero dizer o seguinte, falhou a Semad nesse processo todo de não houve um rejecimento, nós queremos ouvir aqui os membros do Copan como é que funcionam esses membros do Copan, quais são os critérios, como é que são essas pessoas, como são escolhidos para saber por parte deles, porque em uma das licenças apenas uma mulher que estava lá falou assim, não, não concordo, e era exatamente a questão da mina do feijão. Então, eu quero dizer para o senhor dessa indignação que nós temos, compactuamos, temos que atuar fortemente, o poder público errou, foi negligente o poder público. Agora, a Vale não, a Vale não é negligente, não é imprudente, a Vale é assassina, essa é a visão que eu tenho da Vale, seja pelo crime culposo, seja pelo dolo eventual, a Vale é assassina e ela tem que pagar por isso, ela tem que pagar por isso, nós não podemos permitir que isso continue. então, a Agência Nacional de Mineração não fiscalizou, a SEMAD não foi criteriosa na iluminação, porque do lado de fora há uma pressão enorme por parte de grandes empresários para flexibilizar a realização ambiental no Estado e no país, há, isso é fato, e o lobby é fortíssimo, o lobby da Vale, das mineradoras é poderosíssimo, é poderosíssimo, então nós temos que ter isso em mente e não perder este visto. Por fim, a Assembleia, a Assembleia poderia também ter votado um pouco antes, a matéria não votou, pelo menos acordou em tempo, pelo menos acordou para que outras tragédias não se venham como desdobramento e não dizer que nós não tenhamos, nós aprovamos uma legislação, eu diria, a mais avançada do país nesse sentido, que é o que nós aprovamos aqui a lei, o governador sancionou imediatamente porque ele viu a gravidade da situação, mas eu quero dizer aos senhores e à senhora que nós temos essa indignação, ela também é muito forte, porque a minha grande preocupação, a maior preocupação que eu tenho são com as famílias, com a parte mais fraca, com a chamada parte hipossuficiente, que numa demanda com a Vale poderosíssima, eu tomei conhecimento, presidente, quero aqui compartilhar com os senhores, com os demais colegas deputados, que já tem consultores da Vale aqui dentro da Assembleia, indo repartições nossas aqui saber de que forma está sendo aprovado o requerimento. Bom, talvez os que me conhecem aqui saibam do meu, das minhas providências que são imediatas, não queira eu cruzar com esse cidadão dentro de uma sala dessa daqui, invadindo uma sala dessa daqui das nossas, da nossa consultoria e assessoria, porque esse cidadão será colocado para fora por esse deputado. Eu posso até não ter respaldo aqui dos demais membros da CPI, mas eu vou colocar para fora, que é muito atrevimento, muito atrevimento consultores da Vale percorrer aqui, corredores, para saber se requerimento está sendo aprovado de um jeito ou do outro. tamanha é o afronto desses irresponsáveis que causaram essa tragédia. Então, por fim, presidente, eu só queria deixar aqui consignado que a indignação nossa é que nos levou a criar essa CPI e nós não vamos abrir mão de fazer um trabalho sério, honrado, mas, acima de tudo, buscando os responsáveis pela tragédia criminosa da Vale que ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Eu vou passar a palavra ao deputado Bartô e, em seguida, uma fase para que os senhores e a senhora respondam, depois retornamos aos deputados. Deixando, desculpe, falei deputado Bartô? Não, é o deputado Noraldino, perdão, por uma concessão da nossa deputada Beatriz Serqueira. Ela vai entrar no segundo bloco do debate aqui por conta de uma concessão dela. Vamos lá, deputado Noraldino. Senhor presidente, convidados, público presente, ouvintes da TV Assembleia, eu tenho muita satisfação em participar dessa CPI e acredito que a CPI vai trazer resultados concretos dentro da função que foi criada a CPI. Eu ouvi atentamente aqui os colegas e os convidados a usarem da palavra e eu queria fazer algumas ponderações em cima de algumas falas. Primeiramente, o nosso colega Bartô. Eu concordo, Bartô, que inevitavelmente vai haver um avanço dos critérios de exigência de certificado de estabilidade, tanto pelas empresas responsáveis por esses certificados, quanto das empresas também responsáveis pelas barragens. Mas, uma fala do deputado Bartô que eu não concordo é isentar o poder público, não é isentar, é ter uma posição diferente de um papel que é de extrema importância do poder público, que é o papel de regulamentar e de fiscalizar. O Daniel aqui usou da palavra e colocou uma, e fez uma ponderação e uma analogia que é uma realidade. Como que as barragens que representam o mesmo critério de estabilidade não teve nenhuma alteração física ao longo nesses últimos meses, barragens que eram atestadas e certificadas como segura. Há poucos meses atrás, hoje, a possibilidade, e eu conversei com os técnicos da Vale e também com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e do Ministério Público, a possibilidade de todas essas barragens não ter a declaração de estabilidade é uma possibilidade real. Nós estamos vendo aí a cada dia, toca sirene, ontem tocou sirene, nível 3 de macacos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sistema nosso não funciona. Quer dizer que o sistema de fiscalização e de monitoramento também não funciona. E eu não posso aqui, eu queria que o deputado Sargento Rodrigues estivesse aqui para que eu pudesse posicionar em cima da fala dele, eu não posso aqui responsabilizar nenhum técnico da Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que vai ter o momento de eles estarem aqui para eles se posicionarem. E também da ANM, são órgãos defasados, órgãos que o governo tem a visão, os governos estão tendo a visão que são órgãos meramente instrumentos impeditivos do desenvolvimento econômico. E não é. Eu defendo aqui dar mais responsabilidade, deputado Celinho, e atribuições aos órgãos ambientais, para que eles possam avocar para si a fiscalização mais rígida, o controle mais rígido. Agora, nobres deputados, deputado André Quintão, presidente, na última audiência pública que a Comissão de Meio Ambiente da qual eu presido, encontrou, trouxe como convidado representantes da CEMAT, eu perguntei aqui, presidente, ao representante da CEMAT, e olhem só, e vocês vão ter aqui uma grande surpresa. Nós aprovamos uma lei aqui que é considerada uma lei, um grande avanço no monitoramento, na fiscalização e no licenciamento de barragens. Atentem só, deputado presidente, e eu acredito que a CPI também possa fazer um requerimento nesse sentido. Uma indagação que eu fiz ao representante da Secretaria de Meio Ambiente, se a Secretaria de Meio Ambiente com o atual quadro de funcionários, se a Secretaria teria condições de cumprir a Lei 23.291 de 2019, que é a Lei Mar de Lamas Nunca Mais. A resposta não poderia ser diferente. Nós não temos, o meio ambiente do Estado não tem estrutura para cumprir a lei que foi feita aqui e ninguém discutiu. Quer dizer que a lei aqui não vai ser cumprida caso a Secretaria não tenha uma estruturação da Secretaria. E, ao contrário, deputado André Quitão, o governo traz para cá um projeto de corte de gastos e de sucateamento ainda maior da Secretaria de Meio Ambiente. Ora, se ela não está tendo condições de cumprir com o quadro atual, não só a 23.291, não, porque para cumprir a 23.291 parcial é preciso trazer prejuízo em outros empreendimentos. Então, presidente, é necessário que essa casa também se debruce para que nós tenhamos condições, sim, de cobrar dos órgãos ambientais a sua atuação. Foi falado aqui que, dessa reunião secreta, presidente, que teria acontecido e foi uma reportagem que saiu em um veículo de comunicação, uma reunião, uma possível reunião secreta que teria acontecido entre órgãos ambientais, entre a Secretaria de Estado e funcionários da Vale. Ora, eu fui na Secretaria de Meio Ambiente, a ata vai estar aqui até amanhã, segundo os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, junto com toda a gravação. E não há sequer um trecho que coloca em xeque a qualquer um dos funcionários. É uma reunião que qualquer empreendimento pede e foi gravada pelo Estado. Se tem ata, se foi gravada pelo Estado, não existe reunião secreta. Então, eu acredito que isso é importante ser colocado para que nós também não tenhamos uma situação mais complexa ainda na Secretaria de Meio Ambiente. Da mesma forma, a NM. Olha a quantidade de fiscais que nós temos para fiscalizar o número de barragens que nós temos hoje no Estado de Minas Gerais. O Sargento Rodrigues colocou que é inadmissível algumas pessoas não colocarem como crime. Eu concordo e vou me posicionar dessa forma. Houve ali um crime. Nós temos aqui várias evidências, mas o funcionário não pode tratar ainda como crime. Ele não tem como nós temos, como os parlamentares nós temos, a imunidade parlamentar. sob pena dele ser responsabilizado. Então, eu defendo essa posição, presidente, já vou finalizar aqui, para que nós tenhamos essas ponderações, que os órgãos sejam ouvidos antes de posicionarmos. E solicitar aqui o empenho direto da Defensoria Pública. Eu estou vendo aí, eu tenho acompanhado o trabalho. Ontem eu recebi um telefonema meia-noite, quando tocou a sirene de Nova Lima, pedindo apoio, porque a Vale, ela tem desenvolvido alguns trabalhos, mas tem deixado a desejar. As famílias estão em vulnerabilidade, é uma situação complexa. Presidente, o nosso corpo de policiais, hoje, o nosso efetivo de policiais, tanto da Defesa Civil, quanto oficiais militares, não está tendo condições de dar a segurança da área de risco, do bloqueio da área de risco, e também da segurança do patrimônio dessas pessoas que possivelmente serão evacuadas. Nós temos algumas barrais e até dia 31, certamente, irão tocar novas sirenes para que essas áreas sejam evacuadas. e é preciso nós pensarmos a Vale, o governo do Estado, de colocar mecanismos e alternativas para que isso não fique somente com os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Noraldino, agradecendo, eu queria, eu vou passar a palavra agora aos nossos convidados para responderem as perguntas dos três primeiros deputados, mas eu gostaria de fazer uma sugestão aos nobres pares aqui. Somos sete membros efetivos, mais os suplentes, mais o deputado Bruno Engler que tem sido sempre frequente conosco, quero agradecer também a presença. As nossas posições pessoais com relação obviamente ao assunto da CPI, eu pediria, solicitaria que nós fizéssemos, teremos reuniões e momentos adequados para discutirmos os nossos pontos de vista. Quando tivermos aqui convidados, como é o caso de hoje, como foi da última segunda-feira, da última quinta-feira, que a gente tente na nossa, na fase de debates, focar apenas nos questionamentos para aproveitarmos os nossos convidados ao máximo para que possamos chegar àquilo que é o objetivo de todos nós, que é concluir o trabalho respondendo bem aos anseios da sociedade que querem uma resposta para o crime cometido, para o rompimento da barragem. Então, é uma solicitação que faço a todos os membros efetivos e suplentes dessa comissão. O posicionamento de cada um é de direito, obviamente, e nós teremos o foro, o momento adequado para cada um poder externá-lo. Mas, enquanto estivermos na fase de debate com convidados, para aproveitarmos os convidados que mantivéssemos o foco, o objetivo nos questionamentos, nas sugestões, nas dúvidas, para com aqueles que estão aqui nos ajudando, auxiliando nesse trabalho da CPI. Está bem? Esse não foi um recado à Vossa Excelência, mas a todos os membros. Presidente, as minhas ponderações eu tive que fazer porque foi uma... Justas e pertinentes. Em relação a alguns funcionários que não estão aqui para se decidir. Eu só não acho que o momento é adequado. Mas não foi um recado. Vossa Excelência sabe da liberdade que temos, da amizade que temos, mas eu acho que surgiu essa oportunidade de falar isso agora. Eu acho que era bom a gente definir isso aqui. Deputado Bartô, deputado Gleickon, com o deputado Celinho, o Cássio, que estava aqui até agora, Bluno, Beatriz, André, Sargento Rodrigues e todos os outros. Então, vamos lá. Eu vou começar da mesma ordem, pedindo a nossa defensora pública federal. Pode, então, o nosso defensor público do Estado. Está bem. Tudo bem. Está bem. Então, vamos começar pelo Antônio Lopes de Carvalho Filho, defensor público do Estado, coordenador do núcleo de vulneráveis em situação de crise. Todos os questionamentos que o deputado André que então fez e os demais deputados que foram relacionados à defensoria, que o senhor possa responder agora. Muito obrigado. São diversos os questionamentos. Então, se eu me esquecer de algum, por favor, interrompam. Se não se sentirem respondidos, por favor, interrompam, para que a gente construa isso nesse ambiente de amizade que tem me deixado muito tranquilo, que é uma conversa. mas sobre essa prestação de contas que eu preciso falar. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ela, em razão do nosso contingente também ser bastante limitado, a gente tem tido como ponto focal a reparação do problema humano. As questões ambientais, a gente participa também de negociações coletivas junto às outras instituições de justiça, mas o nosso ponto focal é o atendimento da demanda humana do atingido. Sobre parâmetros para reparação, a gente tem estudado os melhores parâmetros jurisprudenciais sobre reparação de danos, sejam eles materiais ou morais, para verificação de tudo o que é aceito jurisprudencialmente sobre danos, os valores de reparação, tanto na jurisprudência nacional quanto jurisprudência internacional, porque assim a gente consegue verificar em reparação de danos tudo aquilo que é aceito, como é aceito e no valor que é aceito. A gente pensa que assim a gente consegue poupar um caminho muito grande, pois, sendo realistas, o que a gente verifica? Se a gente vê que o resultado, que o dano-morte gera uma responsabilidade civil dentro do estado da técnica dessa maneira, a gente não pode aceitar patamar inferior, mas a gente fazer um pedido que seja absurdamente além ao que é aceito hoje, em vez de ajudar a pessoa do atingido, ele simplesmente descambaria para uma disputa judicial que duraria anos e que isso não representaria nenhum avanço para a reparação da pessoa do atingido. Então, a gente tenta criar, verificar parâmetros dentro dos que já existem, analisando as melhores doutrinas sobre o tema, analisando todo o panorama jurisprudencial, seja ele nacional ou seja ele internacional, das Cortes de Direitos Humanos, sobre o tema. Outro ponto específico que é bom falar. A gente organizou uma rodada de conversa com outras defensorias estaduais do Brasil sobre a atuação em momentos de tragédia. Nós convidamos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para conversarmos sobre a atuação nossa em Brumadinho e a atuação deles, seja nos eventos climáticos acontecidos em, se não me engano, em 2011, na Serra de Petrópolis, que também gerou um desastre humano devastador, seja no avião da TAM que caiu em São Paulo, no acidente do metrô em São Paulo e também no Rio de Janeiro em uma evacuação em razão da implantação de uma siderúrgica. E também, mais recente e igualmente doloroso, o caso que aconteceu do incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Então a gente fez essa conversa conjunto para trocar experiências, para entender essa atuação nesse momento de tragédia, para que a gente consiga ter subsídios teóricos, técnicos e humanos capazes de responder à altura para que a população tenha os direitos reparados. Sobre a questão da legislação, isso é uma visão pessoal minha. Eu acho que sobre o ponto especificamente de responsabilidade civil, a legislação brasileira é suficiente se devidamente interpretada. Para mim, é uma questão mais de hermenêutica do que uma questão de criação de leis. A gente simplesmente dá a resposta fácil de que é necessário criar leis, a gente tem que ter a consciência de que as câmaras legislativas, que os senhores deputados, conseguem prever uma gama de situações, mas sempre colocar como uma necessidade de uma lei melhor, como se as casas legislativas estivessem em mora, o que não é verdade, é uma resposta fácil que não dá a solução do problema. A gente precisa pensar solução do problema, não simplesmente achar culpado, como se o poder público fosse ineficiente, estivesse sempre em mora, e como se as casas legislativas não participassem da vida política do Brasil. Isso não é verdade. Então, eu entendo que, sobre o ponto específico da responsabilidade civil, a legislação brasileira, devidamente interpretada e devidamente analisada, tendo em consideração a multiplicidade e a diversidade desse dano, ela é capaz de dar uma resposta boa para a questão. Ela só precisa ser aplicada. Não entendo que seja um caso de ausência de leis, é um caso de aplicabilidade das leis existentes. Fazendo um paralelo com o desastre de Mariana, a tragédia de Mariana, o que eu entendo? E eu, como uma pessoa que trabalha desde outubro do ano passado no desastre de Mariana, não peguei no início, peguei já mais encaminhado. Eu considero que há uma valorização um tanto quanto excessiva e retórica da participação coletiva. É imprescindível que haja participação popular. isso é um ponto pacífico. Mas a gente condicionar tudo à formação de um consenso com uma multiplicidade muito grande de pessoas, comunidades imensas, a gente inviabiliza a reparação. Porque o consenso começa a ser usado como um mecanismo de se afastar da reparação. Olha, eu não estou reparando porque não se chega no consenso. A gente dá para o causador do dano uma resposta fácil para que ele não repare o dano. Porque ele vai ter sempre colocado aquela resposta boa de ser dita no momento. Olha, não fiz porque não me foi dado a diretriz. Então, se a gente amplia todas as vezes essa questão para que seja só feita a reparação com a participação de tudo e todos e a criação de um consenso, quase que a unanimidade, a gente chega num ponto utópico sobre reparação que é, na retórica, absurdamente bom de se ver, mas que, em efetividade, a gente não consegue nenhuma. Por isso que, em Mariana, não há a reparação efetiva, não chega o direito nas pessoas. Criou-se uma estrutura formal de muito consenso, de muita deliberação, mas que não se chega o direito nas pessoas. E, às vezes, em alguns pontos, a própria autonomia pessoal da pessoa é completamente desconsiderada. Pensemos, uma pessoa atingida pelo desastre, ela passa a ter direitos patrimoniais, que são direitos disponíveis. Ela, em tese, poderia nem mesmo buscar reparação civil. digo isso num panorama jurídico. Então, ela tem que ter a possibilidade de ela individualmente negociar tudo isso. Se ela fica atrelada à formação de um consenso, e suponhamos que o direito que ela tenha tido violado seja um direito que não repercuta de maneira tão grande na comunidade, ela passa a ter pouco poder político de condução daquela reparação. Então, ela vai ficando sempre em segundo plano. estando sempre em segundo plano, ela não consegue nunca a reparação, porque são diversas as esferas deliberativas. E, nisso, o que acontece? As pessoas se cansam de participar de tudo isso. As pessoas, infelizmente, falecem no correr desse procedimento. Então, com o tempo, vai esmaecendo tanto o apoio popular, porque novas tragédias vão surgindo que focam, que têm o foco da sociedade e a pessoa se perde nesse emaranhar. E, às vezes, ela não tem recursos psicológicos, financeiros, de participar deste procedimento de reparação. Então, isso tudo milita em favor do causador do dano, porque ele não consegue reparar. A gente tem que entender, então, que a gente tem um dano imenso de responsabilidade civil de empresas solventes. A gente só precisa fazer com que esse dinheiro que vai ter que ser destinado à reparação chegue no atingido da maneira mais rápida, célere e pelo menor caminho. Porque, quanto mais a gente amplia esse caminho, mais há esse labirinto e todo ponto que se para perde-se um pouco dessa reparação. Então, a gente dificulta todo esse procedimento. Eu acho que eu esclareci o senhor. O senhor tem mais algum questionamento? Sinta-se à vontade para falar, porque eu acho que eu consigo esclarecer melhor o senhor e prestar contas para o povo sendo questionado. Sim, permita, presidente. Com relação ao público hoje já atendido, o que já está sendo efetivamente? quantas pessoas estão sendo beneficiadas? Ou seja, qual que é o universo hoje de curto prazo dessa reparação? Esse universo de curto prazo? Eu não vou ter os números estatísticos para passar para o senhor aqui, não me recordo. Mas, o que, eu vou explicar então a atuação da Defensoria até esse momento. No primeiro momento, a gente fez uma demanda de acolhimento. Então, a gente estava, estamos até hoje, mas estávamos mais presentes no campo para dar primeiras informações e um atendimento meio que até psicológico dentro dessa vertente psicossocial de conversa, de abraço, para que a pessoa se sentisse respeitada, querida e como ponto focal da Defensoria. Num segundo momento, a gente começou a atender as demandas jurídicas que surgiam em razão do rompimento da barragem. A regularização de guardas de crianças que perderam familiares, a regularização de uniões estáveis com pessoas falecidas, porque isso vai repercutir patrimonialmente agora. Então, a gente precisa regularizar essas situações. A gente está também fazendo a realização de inventários das pessoas que faleceram. Então, a gente tem feito a regularização jurídica de todas aquelas pendências que surgiram em razão do rompimento da barragem. Paralelamente, a gente participa junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, que está aqui do meu lado, e movimentos sociais da criação de um processo coletivo o mais amplo possível para abarcar todo e qualquer dano que seja gerado. os conhecidos, os não conhecidos no momento e os que venham a surgir com o tempo. Porque a gente sabe que alguns danos também não existem no momento, mas que surgirão. A própria limpeza de rejeitos da área afetada pode ser que cause danos patrimoniais, pode ser que cause danos à saúde. Então, a gente sabe que alguns danos já são conhecidos, outros serão no momento oportuno quando surgirem. E a gente tem feito também na Defensoria Pública Estadual um grupo de estudos para que a gente verifique os parâmetros existentes no país, os melhores parâmetros, sempre os mais generosos e sempre pensando na vítima como ponto focal. A gente entende que pensar simplesmente na empresa não é tanto para puni-la como para colocá-la numa situação de... Simplesmente punição pela punição não é o nosso ponto focal. O nosso ponto focal é a promoção da dignidade e da reparação da vítima. Faremos a promoção da dignidade, da reparação da vítima e a promoção dos direitos humanos das vítimas da maneira que seja melhor para as vítimas. Então, este é o nosso ponto. E a gente cria, a gente verifica, sim, que precisamos passar por uma coisa que seja efetiva. Então, a verificação dos parâmetros mais generosos, mais factíveis, que abarquem todo e qualquer dano, mas sempre deixando uma válvula de escape. Os danos que não sejam conhecidos ou que venham a ocorrer, eles ainda serão passíveis de reparação, mesmo que a pessoa tenha feito um acordo, seja judicial ou extrajudicial, agora bem no início. A gente quer entregar para as pessoas no mais rápido possível a reparação do direito dela, pelo menos o direito que a gente sabe que é incontroverso hoje. Aquilo que surgir no caminho, elas serão chamadas novamente para receber a reparação daquilo que seja pertinente a elas. porque a gente vê um universo muito grande, a gente está tratando de direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos. Cada um tem um credor diferente. Então, a gente foca hoje primordialmente a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais nos direitos individuais homogêneos, que são aqueles que as pessoas são credoras. Porque a gente entende que, e é bem numa máxima que é o nosso norte, quem tem fome tem pressa. A gente precisa reparar rapidamente. Porque, um exemplo que a gente tem usado, imaginemos um adolescente que tenha perdido o familiar nessa tragédia. Isso é uma tragédia nacional, mas é uma tragédia familiar também. Imaginemos esse adolescente, se ele conseguir ser reparado moralmente desse dano absurdamente grande, ele pode, por exemplo, investir em educação, ter uma formação boa e, daqui a alguns anos, ser um grande profissional. Mas, se ele se perder nesse tempo numa espera indefinida, ele pode se perder nos meandros da vida, não consegue uma formação e, mesmo que, daqui a alguns anos, ele receba uma pequena fortuna, ele é uma pessoa que não se formou, que não tem uma profissão, que não tem uma estabilidade de vida. Isso, então, ela tem ampliado o dano que ela sofreu. A reparação no menor tempo possível, para nós, é uma forma de reparar melhor. A espera indefinida, para a gente, não é uma reparação de danos. Eu acho que eu esclareci o senhor. Sim. Agora, do ponto de vista, por exemplo, no campo das indenizações, doutor, o que já foi acertado, o que está pendente, nessa linha, inclusive, de imediato? Sim. A gente não pode realizar nenhum procedimento de indenização, também, de uma maneira prematura. A gente precisa ter bem estabelecidos, bem negociados, bem fundamentados, todos os parâmetros de indenização e a verificação de todo o contingente de possíveis beneficiários. para a criação de um procedimento quase que inaugural no país, por uma demanda tão grande e tão diversa, esse tempo de maturação de 60 e poucos dias, a gente entende como se ele fosse de uma pressa excessiva. A gente tem que está quase finalizando esses parâmetros, mas colocar ainda um carro que a gente não tem tanta segurança sobre a solidez dele em movimento, já nesse primeiro momento, a gente entende como inseguro e passível de criar violações de direitos. Então, para que a reparação não seja violadora de direitos, a gente entende necessário sedimentar melhor esses fundamentos. mas adianto para o senhor, que também é uma preocupação nossa, social, que isso muito em breve vai ser colocado em movimento para que a gente já, tendo muito bem fundamentado, consiga realizar essas reparações no menor tempo possível. A gente entende que, mais tardar em 20 dias, tenhamos todo um estudo, pelo menos preliminar, e resguardado por cláusulas abertas que serão capazes de abarcar todo e de qualquer tipo de dano conhecido, não conhecido ou futuro, para que isso seja já testado na sociedade e feitas as indenizações devidas. Para o procedimento mesmo de indenização, como a gente vê como o melhor caminho ao procedimento pautado no diálogo e extrajudicial e, por isso, mais flexível e menos formal, informal no bom sentido do termo, pois, aberto à participação da própria pessoa, a gente entende que, em um mês, a gente já consiga reparações efetivas. Muito obrigado. Eu que agradeço. a Defensora Pública gostaria de responder por favor. Sim. Eu vou até passar os dados que eu colhi com o meu colega. Eu gostaria de falar para o deputado André, que hoje de manhã também vi a reportagem sobre os lucros da Vale e teve um detalhe que foi colocado que não seria repassado para os acionistas aqueles lucros já visando as indenizações pelos desastres que eles estão enfrentando no Brasil e os que virão ainda, em tese, estão aí que podem ocorrer. Então, nesse ponto, quer dizer, eles já estão esperando que seja dada uma resposta à responsabilidade deles e que seja dada uma resposta adequada nos parâmetros que realmente são necessários. e eu creio que a maioria que já conhece o que foi feito até agora, mas eu gostaria de ler aqui o que o colega mandou, que é o colega que está à frente dos trabalhos, pagamento emergencial mensal. O deputado André até já havia colocado isso. No dia 20 de 2019 foi realizado acordo entre as Defensorias Públicas, o Ministério Público, a Advocacia do Estado e a Vale, os dois Ministérios Públicos, Federal e Estadual, as duas Defensorias, a Advocacia do Estado e a Vale. Deverão ser pagos os seguintes valores. Um salário mínimo por adulto, meio salário mínimo por adolescente, um quarto salário mínimo por criança. Esse acordo foi feito junto ao juízo, então, é um acordo que já está assinado, é um documento de força executiva. todos os residentes do município de Brumadinho têm direito a receber esse valor. Nos demais municípios que seguem o leito do Rio para o Peba até o município de Pompéu, terão direito os que residem até um quilômetro do Rio. Quais documentos são necessários para receber? Comprovante de residência, SEMIG, Copasa, SUS. Quer dizer, a pessoa tem um documento que comprova que ela morava naquela região, mesmo até uma inscrição na Secretaria de Saúde, no INSS, qualquer coisa, porque muitas vezes alguns perderam isso tudo. Título de eleitor, matrícula em escola e faculdade, ou cadastro da Secretaria Municipal ou Estadual de Agricultura, como é MATER. Então, os pequenos produtores recebem até um cursinho, uma formação para um trabalho, ele tem algum documento, qualquer documento que seja, que comprove que ele estava produzindo ali, recebendo ali, ele tem direito, é um documento válido. documento de entidade, conta bancária, é preciso um comprovante de endereço para o pessoal da família, sendo que os filhos menores se virão principalmente na conta da genitora. O juiz entregou para a Vale a lista de eleitores do Brumadinho, mas não é exigido o título de eleitor. Quer dizer, isso aí é só mais um meio de reconhecer quem tem esse direito ou não. desde quando o valor é devido? No acordo ficou assim, desde o dia do rompimento 25 de janeiro, assim a Vale já está devendo um mês de pagamento. O juiz, as defensorias e os ministérios públicos deixaram claro para a Vale e a audiência que esse valor já deveria estar sendo pago e todas as providências para o pagamento são urgentes. Até o dia 4 do 4, quer dizer, nós estamos assim na iminência de vencer esse prazo. A Vale deve apresentar ao juiz relatório que comprove que já está recebendo documentos e realizando os pagamentos e que tenha adotado todas as medidas para pagar o quanto antes. Aí, nesse ponto, gente, eu coloco uma coisa que é a nossa vivência dia a dia nas ações judiciais é o que que acontece. o ente que está condenado ou que fez um acordo para um pagamento tal e tal, chegar o dia de comprovação, o dia de... o prazo, o prazo estabelecido e ela não fez. Aí, o juiz vem, aplica uma multa. Só que essa multa que ela, ah, está uma multa de tanto, mas aí tinha uma pessoa, ele apresentou um documento, não, mas eu já estou fazendo isso, estou fazendo isso, aconteceu por causa disso, e aí vai se protelando. Ao final do processo, essa multa, ela não é executada, entendeu? E aí, como o colega colocou, realmente nós temos lei, o problema é fazer essa lei funcionar, é a aplicabilidade da lei que está sendo um grande problema do Brasil, é um todo, é fazer essa lei funcionar. e não se permitir essa protelação que é permitido dentro do contexto jurídico e administrativo. Infelizmente, nós temos seguido nessa linha. Então, seguindo aqui, a entrega dessa documentação para a comprovação de que você tem direito, organização coletiva, a comunidade poderá se organizar para coletar esses documentos e entregar de uma só vez, dando oportunidade para as comunidades obterem documentos, copos e marcarem data para a entrega. Algumas comunidades, de cara, nós vimos que algumas já têm uma organização. A maioria das comunidades hoje, graças a Deus, já tem uma organização. Então, essas organizações que já existem, elas estão atuando. Onde não existe, está sendo promovida emergencialmente um conselho comunitário para ajudar isso aqui. Mas, individualmente, isso não é impeditivo e não é obrigação para que se faça essa apresentação. A Vale vai instalar postos de atendimento que já devem ter sido instalados, próximos à comunidade, para receber os documentos e processar o pagamento. Então, independente de se ter um conselho comunitário, as pessoas vão entregar direto para a Vale, ela teria a obrigação de estar recolhendo essa documentação e não esperando que leve lá. Eles têm que estar no local para receber. Em audiência a ser realizada no dia 21 do 3, a Vale deverá apresentar o local e data de abertura dos postos. Não tem essa informação ainda. Se nessa audiência foi realizada, não sei se o doutor tem. Essa audiência é o dia 21 do 3? Não, não é? Pois é. Então, isso é uma coisa que se apurasse e realmente foi feita. Eu creio que sim, porque o judiciário vem pontuando bem as datas e tudo direito e não deixando que se protele. Qual o prazo para recebimento da documentação? A Vale não informou em quantos dias após a entrega do dinheiro estará na conta da... após a entrega da documentação, o dinheiro estará na conta da pessoa. O juiz informou que deverão ser apresentados relatórios mensais informando quantas pessoas se inscreveram e quantas receberam e em qual prazo. Por quê? Nós temos um levantamento. Não posso falar que eles sejam... que eles tenham realmente abrangido. Todas as pessoas que foram atingidas, todas as pessoas que, direto ou indiretamente, têm direito a receber. Mas foi feito um levantamento e outros estão sendo feitos, né? Para que se possa fazer um... bater os dados e chegar a uma conclusão. Faltou pessoas? Elas têm direito de buscar depois? Tem. Tem que buscar. E, se faltou, nós também estamos atuando para que não falte ninguém, para que todo mundo seja reparado. Quanto à repercussão futura, que eu achei interessante isso aqui, que foi feito também uma assessoria técnica, né? As comunidades escolherão entidades que construirão, junto a elas, as medidas que serão necessárias para o sucessamento de indenizações e reparação integral de danos causados. Essa aí não é essa reparação imediata. Essa imediata foi a que foi colocada no pagamento desses salários. Essa é a que vem depois. É o que vai levantar o que já foi, os danos causados que virão repercutir futuramente. O meu colega me passou agora há pouco que essas entidades já estão sendo escolhidas. Já foram apresentadas, já foram colhidas, tem um edital aí, né? E que já tem os entes inscritos para que seja escolhido o que vai atender melhor a comunidade, né? Essas assessorias, elas são exames, estudos e atividades que permitam conhecer a extensão dos danos individuais e comunitários. As defensorias do Ministério Público atuarão também em diálogo com as assessorias, mantendo sempre a atuação junto às comunidades para garantir que haja verdadeira reparação. Então, ele colocou aqui uma coisa bem interessante. Não se esqueça, o mais importante agora é o pagamento emergencial e a assessoria técnica. Sugestão... Então, o que nós temos aqui, uma coisa que ele deu uma sugestão interessante, como já falava, a reparação objetiva, nós já temos isso na legislação e fazer cumprir, né? Ele está, colocou um ponto aqui, o colega, reduzir o desequilíbrio econômico entre as comunidades atingidas e as mineradoras, obrigando custeios de assessoria técnica escolhidos pela comunidade. Nesse ponto, eu acho interessante o seguinte, nós já estamos com essa reparação imediata, né, doutor? O deputado, aliás, o deputado André colocou assim, o que já foi feito? Então, o que já foi feito foi isso. E, então, eu acho que a Assembleia também, o Legislativo, deu uma resposta imediata, já com uma legislação que eu peço perdão, mas eu não ainda conheço, mas nós temos o seguinte, sobre reparação do meio ambiente, eu até notei alguns detalhes aqui, nós temos reparação humana, já está encaminhada, eu não sei se é a contento, eu espero que seja, que eu creio que na prática, é o que eu falei, não se permitir avaliar, que protele isso, não se permitir que faça o uso da, 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 dos vários meios processuais que permitem você protelar um processo, né, para que não se perca aí em anos e anos de discussão, então, que isso seja feito logo. Mas, aí, eu gostaria de colocar um pedacinho aqui sobre a reparação do meio ambiente, é uma coisa que a gente tem que trabalhar junto com o IBAMA, né, junto com, com, com todos, os técnicos, de imediato, teve uma notícia que o colega estava no local e viu isso aí, foi ver, né, os defensores estaduais e federais, em que a Vale, simplesmente, para barrar o avanço da lama no Paraupeba, começou a fazer, tirar as coisas e jogar num terreno de área rural, quer dizer, alguém vai ser atingido futuramente? Vai, aí entra a fiscalização, nós temos que fiscalizar o que ela está fazendo, o que ela está fazendo, porque, de imediato, ela tentou conter o dano ali, mas criando um novo dano. Aí, as pessoas daquela região lá falaram assim, não, aqui nós não aceitamos que coloque essa lama, que esse rejeito você está tirando aí, você está querendo conter. Aonde vai ser colocado, né, gente? Aí que é o grande problema. Então, nós temos todo um trabalho para fazer que não é pequeno, ele é enorme. Quando você for pegar na área da reparação ambiental, ela, francamente, nós vamos precisar de muito estudo, de muita atuação, para que, para onde vou colocar isso? É possível tirar essa lama? Se não é, tem um risco de contaminação? Se não tem, como é que nós vamos transformar essa área para que ela seja útil ao município, à comunidade, ao país todo? não é? Então, essa é uma questão importantíssima, que você vai sair daquela questão da reparação do cidadão, atingir diretamente e para o que vai ser futuro. E nós estamos numa situação parecida no Estado, em primeiro lugar todo, e em vários lugares do país. aí vem o seguinte, na mudança da maneira de se minerar no país, em Minas, nós precisamos continuar com a mineração, é importante para o Estado? Nós somos, o Estado, nosso nome já fala, Minas Gerais. Vamos deixar de ter uma produção de mineradora, mas, para seguir isso aí, não podemos permitir o modelo atual. Já tem uma legislação mudando isso aí. Agora, o impacto, até que se mude, vai ter um impacto tanto econômico, de trabalho, de economia, de impostos, de muitas, agrícolas, de criação animal, tudo isso, que vai ser atingido, não vai ter jeito. Nós vamos ter que ser corajosos o suficiente para mudar totalmente o estilo de mineração aqui, para que seja, para que nós também desejamos das empresas, antes de se permitir que se faça, que continue um trabalho, que se faça uma exploração dessa, que nós tenhamos uma... como é que fala, desculpa, que me perdi no que eu queria colocar, que nós exigimos dessas mineradoras que usem a melhor tecnologia que existe. Por que no Brasil não é usada a melhor tecnologia que existe? Tem tecnologia de alto nível com muito menos risco? Tem, mas, agindo naquela história que vem vindo de que somos um país emergencial e tudo, nós precisamos crescer e para crescer, mas para onde nós vamos deixar crescer colocando em risco a vida humana e ambiental? Porque, aliás, o ambiente faz parte da vida humana, nós vamos precisar desse ambiente para a sobrevivência do planeta, já temos o desastre para tudo quanto é jeito aqui, já destruímos o ambiente o suficiente. Então, para fazer essa mudança, eu creio que não tem como ser feita sem impacto. Vai ter impacto, vai ter perda de divisas, e aí a gente entra no que o... Desculpa, esqueci o nome do deputado que colocou. Ah, mas nós estamos deixando de... minimizando uma fiscalização, me dizendo, aqui, como cortando os gastos. Gente, aonde nós podemos cortar gastos para atender uma PEC, mas deixar que isso tenha um impacto negativo no que precisa ser feito em termos de fiscalização, em termos de tecnologias que sejam viáveis para a economia. Não é? Então, eu deixo esse questionamento. E eu gostaria de falar, deputado André, então, quanto aos indígenas, eu acho que vou deixar para o ponto ao começar a falar da questão dos indígenas. Está bem. Está certo? Obrigada. vocês gostariam de pontuar alguma coisa? Estou à disposição. Eu vou passar agora aos auditores. Se alguém quiser fazer mais algum questionamento à senhora, vamos ter a segunda rodada. Isso mesmo. Vamos lá, parte dos auditores, por gentileza. Beatriz, questão de ordem. Só um minuto. Eu tenho o presidente de uma universidade com o que está escrito. Ah, tem. Tem questões relacionadas com o que está em Pará. Pode. Vamos fazer o seguinte. A deputada Beatriz vai receber a secretária de Estado de Educação agora às 13 horas. Então, antes das suas respostas, os questionamentos dela são todos direcionados aos três auditores. Então, ela fará os questionamentos e aí a gente engloba tudo numa coisa só. Está bem? O deputado Bartô, da mesma forma. Então, depois da deputada, ele também faz parte da Comissão de Educação, deputada Beatriz, deputado Bartô. Bom dia ainda. Obrigada, presidente, pela dinâmica que a gente tem os trabalhos em outras comissões também. Hoje nós vamos discutir a questão da segurança nas escolas estaduais. Então, por isso, audiência pública. E já peço desculpas porque, possivelmente, eu vou me ausentar antes que a nossa reunião da CPI termine. Eu quero primeiro expressar meu profundo respeito e admiração pelo trabalho de vocês. dos auditores que eu acompanho há um tempo, principalmente o sucateamento promovido pelos governos que dificulta o processo importante de trabalho. E a defensoria, eu estive em Brumadinho e pude acompanhar um pouco do trabalho no local que estava sendo desenvolvido. Então, eu tenho seis questões objetivas para tratar aqui. As primeiras, algumas se relacionam com os auditores, outras com a defensoria, aí, no outro momento, se puder me responder. Quando, do crime da Vale, Samarco e BHP em Mariana, foi possível identificar que a Samarco havia diminuído o investimento dela em segurança. em segurança. Vários relatórios informam isso. Ela diminuiu, nós estávamos no momento em que o minério, o preço baixou, ela precisava manter sua lucratividade, e uma das questões que ela fez foi ter diminuído o investimento da empresa em segurança. Eu gostaria de saber se os auditores já identificaram comportamento semelhante em relação à Vale. Segunda questão é em relação a um modelo de reparação. Aí, seria para a defensoria, no momento oportuno, que pudesse estar nos respondendo. Ainda sobre o crime da Vale, Samarco e BHP em Mariana, foi realizada uma negociação no Tribunal de Justiça, homogenizando, tornando único o processo de reparação ou de indenização. Eu gostaria que vocês pudessem nos dar o posicionamento em relação a isso, porque o acordo, na minha visão, ele fez um rebaixamento da possibilidade real de cada atingido identificar. Não é igual. Não é igual o que cada pessoa sofreu com o crime. Não pode ser homogenizado, como o Tribunal de Justiça, homologou um acordo, não sei se foi com a Renova ou diretamente com as mineradoras, mas houve um nivelamento, e um nivelamento por baixo, de valores baixos, que, a partir desse acordo homologado no Tribunal de Justiça, dificultou muito que as pessoas pudessem, de fato, demonstrar todo o prejuízo que aquele crime lhes causou. Eu faço uma observação, André, presidente, todos os demais, que valeria a pena a gente ter conhecimento desse acordo, que ele é um acordo que foi muito prejudicial, na minha visão, aos atingidos, para que a gente também fique atento que esse modus operandi de negociar por cima e nivelar aquilo que o trabalhador ou que a família tem direito não se repita em novos crimes cometidos pelas mineradoras. Então, era o segundo ponto. O terceiro ponto. Também, tendo como parâmetro o crime cometido pela Vale, Samarco e BHP em Mariana, eu me recordo que, no mesmo mês, que foi novembro de 2015, a Samarco começou a encerrar seus contratos com as terceirizadas. Eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que estavam atingidas pelo crime, porque perderam suas casas em Bento Rodrigues, a família perdeu e a pessoa perdeu o emprego, porque era terceirizada. No mesmo mês. Aconteceu no mesmo mês. Então, eu queria saber se vocês já identificaram o encerramento de contratos com terceirizadas e demissões em relação à Vale, agora, num crime reincidente dela aqui em Brumadinho. A quinta questão que eu queria trazer é uma pergunta muito objetiva que eu tenho feito a todos que são de órgãos públicos aqui. Porque uma questão que me chama muito a atenção, eu não quero que novos crimes aconteçam, nem novas tragédias, mas como o Estado está equipado para lidar com essa dinâmica, porque nos tornamos um Estado de barragens. Então, a pergunta objetiva para as defensorias e para a Superintendência Regional de Trabalho, se hoje o número de profissionais efetivos é um número que está de acordo com a complexidade e a necessidade de trabalho de vocês. Se não é, o que falta? Aqui, quando vieram as corporações, bombeiros, polícia militar, civil, eles nos disseram o déficit de profissionais efetivos para o dia a dia de trabalho. É a mesma pergunta que eu queria fazer para vocês, que se relacionam às condições de atendimento à população. Quinta questão, eu queria que ficasse mais claro, quem está fazendo esse cadastro do salário mínimo? Porque um dos mecanismos que as mineradoras utilizam é o controle pós-crime. E, portanto, ela vai filtrando quem tem direito, ela vai negligenciando as pessoas e, até hoje, tem pessoas do crime da Vale, Samarck, BHP e Mariana que não tiveram os seus direitos separados. Então, quem está fazendo? É a Vale diretamente? É alguém contratado por ela? Quem fiscaliza a criminosa que está em contato com as vítimas do seu crime nessa questão em relação ao cadastro? Porque isso, no caso de Mariana, até hoje, ainda está em discussão judicial pessoas atingidas que a Vale, Samarck e BHP não consideram como atingidas. Então, me preocupou essa questão. Penúltimo ponto é existem ou pode ser importante que a CPI aponte mecanismos concretos que impeçam as mineradoras e, aí, no caso específico é a Vale, de controlar, manipular ou mesmo indicar assessorias técnicas. Eu estou lidando com situações de mineradoras em outras regiões e a mineradora incide. Ela faz um processo de pressão, de manipulação, muitas vezes, para que a comunidade consiga indicar ou escolher a assessoria técnica que, no fundo, está ligada a ela. Então, é a mineradora que presta assessoria técnica daquilo que a assessoria técnica deveria confrontar os seus interesses. Então, a pergunta é essa, porque eu acho que pode ser importante para a gente, ao final, para que nós possamos fazer aqui os encaminhamentos ao final dos nossos trabalhos da CPI. E a última questão, eu recebi diretamente, eu tenho convidado movimentos sociais atingidos que possam acompanhar os trabalhos de outurnamento da nossa comissão. Então, eu quero relatar para vocês a situação que me chegou de pessoas que estão atingidas em Brumadinho, me parece que notadamente em relação ao cadastro. estão acontecendo situações nos postos de atendimento e nos 0800 da Vale, insistindo que o atendimento tem que ser individual. Além disso, não estão utilizando o formulário aprovado e estão fazendo o cadastramento das pessoas do que estava desautorizado pelo juízo. A sinergia está fazendo o cadastramento pela Vale. A pessoa acaba me ajudando a responder a minha pergunta aqui, se é isso mesmo. as informações das pessoas estão sendo armazenadas pela Vale e poderão ser utilizadas contra as pessoas na medida que a manipulação dessas informações pode constranger as pessoas a fazer acordos menores do que o que poderia fazer. Então, são questões que nos foram trazidas por pessoas que estão diretamente atingidas pelo crime da Vale e recebi também há umas duas semanas a última questão, uma denúncia relacionada às pessoas que tinham sido retiradas da região que estavam em hotéis e que, de uma hora para outra, lhes foi dado um prazo muito curto para que elas desocupassem a hospedagem que havia lhes sido oferecida. Se tem alguém acompanhando isso, cuidando disso das pessoas, porque eu entendo que essa reunião vai tratar um pouco das questões dos atingidos. No mais, reiterar meu profundo respeito e admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem e que é essencial para toda a população mineira. Obrigada, presidente. Muito bem. O deputado Bartô também fez essa solicitação por conta da comissão agora às 13 horas. Então, vamos tentar ser mais objetivos também, gente, por conta do adiantar da hora. Eu sou objetiva. Não, você foi. Obrigada. Você foi. Eu sempre sou. É a fome apertando, a dor de cabeça pegando. Vamos lá, deputado Bartô. Também sempre sou. sempre. Deputado Bartô, eu sou testemunha da objetividade dele. Seguinte, queria fazer uma pergunta para o Mário a respeito do 1.09 que chegou à barragem de B1 de Cogrefeijão. Essa metodologia foi a metodologia que eles fizeram aquele mix ou era uma metodologia correta? Porque tem uma metodologia que você faz diretamente na barragem e a outra que você colhe material e leva para o laboratório que é um pouco questionável. E parece que havia uma questão de que eles tinham feito um mix dos dois para poder aprovar o relatório de estabilidade. Queria que você comentasse um pouco mais a respeito disso. Sobre a barragem de fundão. Também queria fazer uma pergunta para todos sobre a questão da barragem de fundão. Parecia que havia quatro anos que estava sem responsável técnico e saber se isso é uma prática comum e se também aconteceu isso também no caso do Corrego do Feijão. e trazer uma pergunta aqui do deputado Bruno que ele gostaria de perguntar para o Antônio a respeito de como que é visto uma tragédia natural, como que é resposta dada e como que você pode ter apoio para uma tragédia natural e no caso de uma tragédia criminosa como essa. Pela ordem. Só para explicar. Vai lá. Aqui por uma questão jurídica como eu não sou membro da comissão não posso fazer pergunta pedir para o Bartô fazer essa pergunta porque o senhor no seu discurso citou que está buscando a melhor jurisprudência que eu acho que tem que ser buscada e citou o exemplo do Rio de Janeiro de Petrópolis e eu me lembro bem da tragédia de Petrópolis que meu pai mora lá então eu acompanhei de perto inclusive um amigo dele chegou a perder parentes e foi uma tragédia realmente colossal muita gente veio a perder a vida veio a perder a casa teve um impacto econômico muito grave na região Petrópolis é uma cidade turística e perdeu muito as pessoas ficaram com medo de ir para lá inclusive um paralelo que a gente vai ter que fazer por exemplo com o Macacos que a barragem não caiu mas que gera um impacto econômico muito grave para as pessoas que moram ali e dependem do turismo só que aquela tragédia foi efetivamente uma tragédia natural então eu pedi para o Bartô perguntar só para entender qual o paralelo que pode ser feito uma tragédia natural e uma criminosa que aqui em Minas a gente tem um culpado a gente pode apontar é a Vale lá em Petrópolis não tinha muito bem é só para deixar claro é porque nós temos um acordo de procedimentos foi votado na primeira reunião o deputado Bruno Engler sabe disso em absoluto nada contra ele é porque só os membros efetivos e suplentes podem fazer questionamentos até para nos resguardarmos para futuros questionamentos judiciais apenas isso isso eu sei disso então pronto deputado Bartô já fez suas coisas e terminou são essas as perguntas uma consideração rápida eu sei que você está pedindo para considerações só entre a gente mas como é muito rápido sobre a fala do deputado Noraldino que ele comentou que ele discorda um pouco dessa pegada de punição e não fiscalização e regulamentação mas ele deixou bem claro que esse modelo não funciona e é isso mesmo que eu quero dizer enquanto a gente focar em fiscalizar e regulamentar e não em punir a gente não consegue realmente fazer ele funcionar porque na punição quando ela é realmente severa a gente transforma cada um em fiscal de si mesmo e então é nisso que eu acredito pois fiscalizar barragens por exemplo que são são estruturas dinâmicas você teria que deixar praticamente um fiscal para cada barragem fora também lanchonete que tem Samolene elas vão pôr um fiscal em cada um de lanchonete e por aí vai então não tem como a gente desempenhar valores para fiscalizar e sim punir severamente obrigado pela ordem presidente só porque eu não vou falar novamente só deixar um convite amanhã para toda a nossa CPI todos que puderem acompanhar amanhã às 9h30 nós discutiremos a situação de Barão de Cocás numa audiência pública nós temos vários requerimentos aprovados de situações de mineradoras em outras localidades que eu já tenho um compromisso de acompanhamento desde o movimento popular que eu faço parte movimento sindical então amanhã 9h30 nós estaremos em audiência pública que não é da CPI é de outra comissão mas estaremos discutindo a situação de Barão de Cocás muito bem será aprovado até o requerimento aqui ao final da reunião sugerindo às comissões de direitos humanos segurança pública e meio ambiente que façam visitas a essas barragens que estão agora com risco de rompimento nós vamos mudar um pouco a forma do trabalho aqui para podermos otimizar o tempo deputado Celinho do Citroxel e deputado Gleicon Franco farão os questionamentos vocês estão anotando tudo aí estão dando conta de anotar para responder em seguida mesma coisa de cá é porque se não vai agarrar também dos outros dois deputados aqui vamos fazer de uma vez só e aí depois passamos a resposta aos convidados deputado Celinho primeiro depois deputado Gleicon quero cumprimentar a todos a todas boa tarde agradecer a presença da defensoria pública do Ministério do Trabalho dos auditores fiscais e quero aqui dizer que eu compartilho da tristeza do auditor fiscal do Mário quando ele externou da tristeza dele de voltar à Assembleia para discutir mais uma vez o acidente e o Mário eu falo isso porque o Mário no acidente de Mariana o Mário veio aqui na Assembleia eu era subrelator da apuração daquele acidente e ali o Mário ajudou o nosso mandato a posicionar no relatório e infelizmente Mário tudo que nós fizemos não foi suficiente para evitar novos acidentes e eu quero compartilhar da sua tristeza da sua preocupação mas quero também parabenizar todos os auditores fiscais pela exposição colocada porque muito foi colocado aqui que o Ministério do Trabalho ele não tem competências para indicar culpado mas tudo colocado hoje para nós aqui dá toda a direção de apurarmos os responsáveis os criminosos por mais um acidente de barragem em Minas Gerais dá para a gente buscar essa responsabilidade e ficou muito nítido para mim e aqui os deputados também viram com tanta tranquilidade e eu quanto presidente da Comissão de Trabalho e Previdência Social não posso deixar de registrar isso aqui presidente quando foi mostrado na exposição dos auditores fiscais as alterações constantes ano a ano dos fatores de segurança do trabalho isso para mim ficou muito claro a responsabilidade disso eu vou fazer algumas perguntas aos auditores fiscais mas também que possa servir para a Defensoria Pública Federal e eu quero aqui de certa forma talvez nem vou alcançar resposta para todas essas perguntas que eu vou fazer mas se não for possível respondê-las eu quero solicitar a presidência dessa comissão para que a gente possa requisitar documentos e informações aos dois órgãos públicos aqui presentes primeiro pergunta é sabido que o Ministério do Trabalho ele foi anexado ao Ministério do Planejamento Ministério Economia Piorou Quais as condições hoje da Superintendência do Trabalho de Minas de acompanhar e fiscalizar as condições de trabalho na mineração nas barragens e outras empresas qual é essa realidade qual é essa condição do Ministério do Trabalho porque para mim essa CPI ela vai buscar colocar chamar os responsáveis mas ela se propõe muito forte a tentar evitar um novo acidente e tirar essa pressão em cima que está dos trabalhadores das trabalhadoras dos servidores da sociedade onde tem mineração essa sociedade hoje está vivendo uma pressão constante e que a gente tem que tirar isso da cabeça deles porque a todo momento você só vê depoimentos tristes que eu não sei se eu acordo ou se eu amanheço participante de um acidente com vítimas fatais como aconteceu segunda pergunta bem objetivamente como o presidente pediu qual empresa ou quais empresas que estavam instalando equipamentos nas barragens na barragem de feijão exemplo medidores de unidade piezômetro quem são essas empresas segunda pergunta a vale estava usando ou usou explosivos na área de mineração ou área próxima a instalação na mesma linha do deputado André Quintão que ele fez essa pergunta e eu achei muito oportuna a pergunta dele mas eu quero tentar esclarecer ainda mais a nossa dúvida a instalação de restaurante e outras unidades de operação abaixo da barragem é correta no ponto de vista de segurança perguntando aqui aos auditores fiscais ao ministério da defensoria pública quais as atividades operacionais Mário podem ser toleradas podem ser admitidas abaixo da barragem quais as atividades se tem se pode alguma atividade ficar abaixo da barragem quais seriam elas e quais são as normas regulamentadoras que tratam a respeito dessa questão de colocar atividades abaixo da barragem eu quero ainda perguntar se os senhores tem conhecimento de denúncias das condições de trabalho ou da barragem feitas pelo movimento sindical eu sou sindicalista participo do movimento e eu ouvi reclamação manifestação registro de vários sindicatos de várias categorias quanto a preocupação das condições de trabalho dos trabalhadores das trabalhadoras das minas mas fica para a gente aqui um questionamento que eu não estou vendo até agora nem todo o processo de apuração né essas denúncias colocado à luz do dia nas reuniões que estão acontecendo mais precisamente para a defensoria pública se a defensoria pública tem conhecimento de denúncias das condições de trabalho ou da barragem feitas pelo movimento sindical a Vale realizou estudos sobre o custo das vidas e no caso de rompimento com vítimas fatais como foi colocado aqui qual o sentido de tais estudos eu estou querendo saber que sentido que tem esse estudo e para que serviriam eu queria ouvir isso do ministério da defensoria pública e quais os indicadores deste estudo que foi feito pela pela valores que a gente precisa também saber porque é importante no processo da gente construir um relatório o mais preciso possível mais uma pergunta com relação ao movimento sindical os sindicatos representação dos trabalhadores o movimento sindical está participando dos processos de negociação junto com a defensoria pública junto com todos os órgãos também para a defensoria pública e também pode ser respondido pelo ministério do trabalho através dos auditores o parágrafo sexto do artigo 161 da CLT indica que durante a paralisação do serviço em decorrência de interdição ou embargo os empregados receberão salários como se estivessem em efetivo exercício tal preceito está sendo cumprido pela Vale pelas empreiteiras pelo serviço terceirizado quando do acidente mais uma pergunta penúltima recebemos denúncias de assédio as famílias no sentido de forçar acordo desfavoráveis a sociedade e as pessoas que sofreram danos se a defensoria pública federal tem conhecimento desses fatos e quais recomendações tanto do ministério do trabalho quanto da defensoria possa ser dada aos trabalhadores e as famílias para garantirem os seus direitos são perguntas assim que eu preciso se não tiver condição de respondê-las agora mas que a gente possa até talvez requisitar para a gente concluir uma opinião com relação a essa questão desse acidente que deixou todos nós de certa forma consternados revoltados e que fatos dessa natureza não venham mais a acontecer presidente são essas perguntas que eu gostaria de apresentar hoje nessa CPI muito obrigado deputado Celinho anotados aí último deputado a perguntar deputado Gleicon Franco senhor presidente de mais membros deputada Beatriz Serqueira nossos convidados na verdade eu me sinto muito contemplado pela fala dos nossos companheiros deputados em especial do nosso relator e eu tenho algumas questões pontuais que eu acho que vai poder contribuir para a relatoria dessa grave questão que afringe o povo mineiro e inicialmente seu presidente eu queria dizer que estou aí substituindo nosso colega deputado Inácio Franco e espero poder contribuir para que essa comissão possa dar as respostas necessárias à população mineira em especial aos moradores de Brumadinho e aquelas populações que moram próximas à margem do Rio Paropebo que foram afetadas quando nosso relator deputado André coloca a questão do modelo a ser implantado porque nós vimos que lá em Mariana a coisa não está sendo bem encaminhada e essa questão não ficou muito clara para mim o modelo como vai ser adotado outra situação que ficou clara para nós na fala dos nossos auditores é que reiteradamente foi feito auditorias e foram percebidos questões graves que não estavam sendo realizadas reparadas aí minha primeira pergunta vai nesse sentido eu questiono os nossos auditores se a fiscalização do Ministério do Trabalho ao observar tão graves riscos como os quais foram aqui expostos teria poder para interditar a área de trabalho perigosa de forma a impedir o acidente em questão esse é nosso primeiro questionamento segundo gostaria de saber dos senhores aqui presentes como convidados se em algum momento durante as ações fiscais a Vale deixou de fornecer documentos de exibição obrigatória ou dificultou por qualquer forma o acesso dos fiscais a esses documentos e por último senhor presidente gostaria também de saber se os documentos eventualmente apresentados pela empresa Vale possui algum vício ou ilegalidade no conteúdo ou na forma que até o momento já tenham sido observados pelas instituições de fiscalização esses são os nossos questionamentos senhor presidente vamos lá começando agora vamos fazer começando agora pela na verdade não começando porque eles não tiveram oportunidade os auditores agora respondendo e depois eu passo de volta aos defensores vamos lá ok vou tentar da forma mais objetiva aqui são muitas perguntas vamos lá a primeira pergunta do deputado André então a respeito de procedimento fiscal administrativo se foi aberto sim uma ordem de serviço foi aberta o número dela é 104 879 04 dígito 1 inicialmente para 10 auditores fiscais de saúde e segurança a sessão de saúde e segurança mais um agente de higiene e posteriormente foram incluídos mais 3 auditores fiscais da sessão de legislação se a empresa havia sido fiscalizada anteriormente não houve nenhuma fiscalização nessa unidade da Vale desde a adquisição dela em 2001 essa empresa ela já uma mineração já existia lá a Vale adquiriu em 2001 e desde então não houve nenhuma fiscalização aí respondendo várias perguntas eu acho que de vários deputados por que não houve fiscalização primeiro pelo número de auditores fiscais do trabalho que hoje nós temos aqui na superintendência em Belo Horizonte de saúde e segurança são 25 auditores para fiscalização não de barragem nem de NR22 fiscalização de 37 normas de saúde e segurança ou seja o mundo do trabalho em relação à saúde e segurança nós temos 25 auditores lotados na superintendência em Belo Horizonte e um total de aproximadamente 87 auditores no estado inteiro 87 de saúde e segurança só não me engano nesse número em atividade externa a grande maioria hoje são 19 gerências no estado 11 delas tem 4 ou menos auditores para fiscalização municípios superintendentes como sugestão de algumas Montes Claros deve ter mais de 90 municípios Patos de Minas tem um auditor numa área que tem uma vasta atividade econômica um auditor apenas na gerença então esse é o cenário porque nós não conseguimos fizemos sim várias fiscalizações principalmente após o rompimento da barragem de Fundão tivemos um foco maior em barragem porque sinceramente não era nosso foco a NR22 ela tem se eu não me engano são 37 capítulos 37 itens um deles fala em barragem então não sinceramente nunca foi o foco nosso acho que existe na mineração muitas outras situações que devemos fiscalizar e barragem é apenas uma delas mas sim depois do rompimento da barragem de Fundão foram feitas fiscalizações especificamente uma barragem uma delas gerou até interdição a fiscalização da CSN Casa de Pedra após a em 2017 finalizada em 2018 2016 e 2017 então teve sim fiscalizações fiscalização na própria vale que hoje ela foi colocada em nível 3 as barragens de Forquilha e teve até um a respeito disso com base nesses relatórios é possível se fazer interdição é como foi feito na CSN mas dependemos muito da documentação que nos é apresentada e é o que nós temos falado hoje é uma auditoria externa o que tem se verificado é que a grande parte das barragens elas principalmente as montantes é dado a declaração de estabilidade mas para uma barragem que não é estável e isso tem se demonstrado agora principalmente com o vencimento das declarações que vem esse dia 31 e que se percebe que grande parte não será dada a declaração de estabilidade dessas barragens outro questionamento a respeito da mudança de legislação essa suposta permissão de terceirização se ela afeta de alguma forma a saúde e segurança bom o que o governo federal colocou como a reforma a melhora da remelhora da legislação trabalhista aí eu pessoalmente e eu acho que grande maioria da auditoria fiscal nós entendemos que de forma alguma teve uma melhora sim tirou poderes da parte hipossuficiente dos trabalhadores e o que se deu foi o maior poder ao empregador principalmente no que diz respeito a negociação ela sobressair a legislação é um ponto porque apesar de todo o poder foi dado aos sindicatos de outra forma tirou muito foi dado suposto poder dado mas foi retirado o deputado Celinho sabe muito bem disso hoje os sindicatos se manterem praticamente está impossível da forma que foi feita a legislação e o poder que se tem do capital das empresas para fazer a negociação isso influencia diretamente na na legislação trabalhista e em relação a saúde e segurança sim é lógico que isso vai ter modificações e prejuízo mas especificamente ao ocidente da barragem de feijão nós não vimos em saúde e segurança algum prejuízo por causa da terceirização teve em fundão em fundão sim porque lá era uma empresa a barragem de fundão ela estava em operação diferentemente da barragem de feijão como a fundão estava em operação essa atividade ela no nosso entendimento ela foi terceirizada de forma irregular para uma empresa que não tinha capacidade técnica para fazê-lo não tem nem mesmo responsável técnico para fazer a execução do outeamento então sim lógico lá sim teve agora pelo menos até o que nós já conseguimos observar na Vale as atividades terceirizadas que estavam sendo realizadas na barragem era naquilo que nós entendemos que o que a terceirização deve ser para serviços especializados com pessoas que têm uma capacidade melhor de execução do que a própria empresa e até onde nós vimos o que estava sendo realizado estava sendo realizado lá de atividade terceira eram com empresas com competência para isso até já respondendo então quais empresas estavam executando atividades me ajudem mas de pronta a Fucro que é uma empresa Fucro uma empresa especializada em sondagens e levantamentos geofísicos a Geocontrole também uma empresa essa é quarteirizada estava realizando atividade de sondagem mas é uma empresa especializada em sondagem atividades corriqueiras de manutenção manserve preserves que era atividade de manutenção a reframax ela não no momento ela não exercia nenhuma atividade mas várias outras atividades na vale e em um episódio da fratura hidráulica que o Marcos colocou aqui eles tiveram uma ação importante lá mas até onde nós sabemos que estavam em atividade no dia do rompimento seriam as três fulgro geocontrole e de manutenção preserves eram essas três mas no período que nós estamos analisando nos cinco últimos anos várias várias empresas tiveram atividade no dia 23 teve lá a própria Tuvisud com o pessoal técnico fazer a vistoria técnica lá então é o que eu me lembro dessas empresas que estavam em relação a indeterceirização pergunta do deputado André o que está sendo feito em termos de indenização para os vitimados das terceiras eu acho que isso é tratado muito mais com o ministério público do trabalho essa parte de indenização do ministério do trabalho não seria nossa competência para verificação de indenizações trabalhistas nós sabemos que o ministério público do trabalho entrou já tem ação civil pública foram feitos alguns pedidos cautelar que foram atendidos tem foi dado garantia de emprego para trabalhadores terceiros e próprios até o final de 2019 estão sendo negociadas várias outras em relação a indenização com a reforma trabalhista sim extremamente prejudicial no que diz hoje a reforma no máximo 50 salários mínimos de indenização a princípio a Vale falou que não iria utilizar deste prerrogativo legal que ela tem hoje mas não sabemos até onde nós sabemos foi pago até agora foi feita uma negociação extrajudicial com uma família de trabalhador morto que foi pago 300 mil de indenização é um caso único que pelo menos eu tenho ciência acho que o Ministério Público pode falar muito melhor sobre o assunto do que nós vou deixar a parte em fundão se tinha responsável técnico ou não vou deixar com os colegas que participaram da análise dente sobre o uso de explosivo apesar de recomendações nas auditorias técnicas para não utilização de explosivo próximo à barragem estava sim sendo utilizado detonação tanto na mina de feijão quanto na mina adjacente que é de angada são minas muito próximas à barragem e até mesmo no próprio dia do do acidente estava programado fogo nas duas minas eles foram realizados após o rompimento um deles estava programado para ser realizado ao meio dia o outro meio dia e 30 um deles atrasou não conseguiram fazer de meio dia houve o rompimento como já estava o fogo carregado teve que ser executado após o rompimento saberia identificar quais seriam essas minas que estavam usando explosivos feijão e jangada no dia do rompimento as duas tiveram fogo todas as duas o que foi demonstrado pela valia foi após o rompimento mas no dia anterior ao rompimento teve um fogo na mina de jangada elas estavam afirmativamente tanto anterior ao acidente como depois foi o uso de explosivo teve uso de explosivo teve tanto no dia anterior e como uma hora após o acidente ele estava previsto para acontecer até antes mas por problemas técnicos não foi possível fazer o fogo aí rompeu a barragem então ela mas já estava todas as duas as duas minas estavam com frentes carregadas e foi feito mas é uma recomendação eles seguiram o protocolo que deveria ser depois de carregado o fogo tem que ser executado deixar o local com explosivo era extremamente arriscado tinha que ser mesmo feita a explosão porque a retirada de explosivo ainda é uma situação mais arriscada poderia colocar em risco quem estivesse fazendo essa atividade lamentável mas houve após o rompimento houve o fogo sim sobre áreas de vivência de usante da barragem questionamento de vários dos senhores não existia nenhuma legislação até então que proibisse a instalação se houvesse uma fiscalização se tivesse ocorrido alguma fiscalização no local como eu disse muito provavelmente não seria um um fato que seria analisado pela auditoria fiscal do trabalho dentre todos os itens que eu falei das 37 itens que existe a norma existe uma de barragem e não era proibido a instalação hoje fica mais extremamente claro numa análise de risco que era uma situação que era inconcebível mas não imagino que numa auditoria fiscal para fiscalização de NR22 como um todo isso seria um ponto levado em consideração nessa fiscalização talvez se fosse específico para verificar a barragem sim mas não como não houve fiscalização na mina isso não foi fiscalizado após rompimento da barragem de feijão houve alteração propositura de alteração da NR22 as NRs para serem alteradas são em consenso de forma tripartite então tem participação do governo empregadores e empregados e isso qualquer alteração tem que ser em consenso apesar de ter sido proposta foi feito ou acordado a alteração da NR22 nesse ponto proibindo-se que tenha instalações áreas de vivência ajusante da barragem ela ainda não foi publicada mas há uma norma da ANM resolução número 4 que proíbe hoje toda e qualquer atividade ajusante depois depois do rompimento ela a forma que foi publicada essa resolução ela está mais restritiva até mesmo do que a proposta para alteração da NR22 hoje na pela resolução número 4 nenhuma atividade pode ser executada ajusante nem mesmo aquela se eu tiver uma mina operando ajusante da barragem pela leitura da resolução ela ela não poderia ter então se eu tiver uma mina ajusante de uma barragem essa mina ela tem que ser paralisada até mesmo um acesso a qualquer acesso qualquer trânsito hoje ele está proibido pela resolução número 4 da ANM em relação ao questionamento do deputado sobre a interdição artigo 161 da CLT o entendimento da fiscalização trabalhista é que não existe nenhuma atividade sendo executada após o rompimento que pudesse gerar a interdição da fiscalização do trabalho existem várias interdições feitas por outros órgãos mas do trabalho após o rompimento nós não verificamos nenhuma atividade com risco grave iminente que pudesse ensejar a lavratura de uma interdição desta forma em relação a auditoria fiscal esses trabalhadores eles não tem a garantia de salário conforme preconiza a CLT no artigo 161 mas essa garantia foi dada judicialmente na ação civil pública do Ministério Público do Trabalho o pedido é para que seja garantido por 3 anos e foi dado numa negociação inicial a garantia até dezembro de 2019 essa decisão não essa foi em uma negociação essa foi um acordo Daniel essa garantia da ação do Ministério do Trabalho ela está sendo cumprida? tem como informar? está sendo cumprida hoje pela Vale e pelas terceiras até onde nós sabemos aí eu acho que o esclarecimento pode ser feito maior na próxima reunião com o Ministério Público do Trabalho que aí eles sobre o cumprimento mas até onde nós temos conhecimento sim está sendo cumprido os trabalhadores sobreviventes não foram demitidos assim como os terceiros está sendo garantido o pagamento de salário desses trabalhadores pergunta do deputado se houve não houve apresentação de documentos algum embaraço em relação a Vale sim vários documentos já solicitados inicialmente na primeira foram já emitidos cinco notificações para apresentação de documentos mais algumas notificações em forma eletrônica e desde o início há documentos que não foram entregues já foram várias vezes renotificados apresentar e houve sim um embaraço na última inspeção em loco ocorrida na semana retrasada sexta-feira da semana retrasada dia 15 onde nós ficamos barrados na entrada na portaria da Vale na feijão na mina de feijão durante uma hora e doze minutos uma hora e doze minutos nós temos pela legislação prerrogativa de acessar qualquer área produtiva basta com identificação e não nos foi deixada a entrada imediato ficamos durante uma hora e doze minutos aguardando na portaria por alegação da Vale que o veículo nós estávamos não tinha a banderola sinalização ok é uma exigência até da própria NR22 mas da mesma forma normalmente o que acontece em minerações na portaria tem-se a banderola para colocar nos carros visitantes e o pior durante o tempo que nós estivemos lá pelo menos quatro veículos estavam transitando sem a banderola bom eu acho que eu vou deixar em relação ao fundão alterações da NR22 e as questões que foram técnicas diretamente colocadas pelo deputado Barton vou deixar os colegas Mário e Marcos falarem só uma observação que esses documentos que não foram obtidos a gente já pediu para fazer um requerimento você vai passar essa lista desses documentos nós vamos encaminhar para vocês e para a comissão o esclarecimento técnico a respeito do fator de segurança 1.09 eu vou deixar com o Marcos porque ele tem analisado isso com bastante profundidade e competência a questão da terceirização a terceirização é uma norma no setor mineral o setor mineral terceiriza muito eu diria para vocês que é meio a meio 50-50 o número de empregados terceirizados é mais ou menos o mesmo igual empregados próprios em setor mineral na área de céu aberto a subterrânea nem tanto bom os impactos para a região nós não temos como avaliar a questão das normas é preciso dizer que depois de Mariana eu sou coordenador da comissão permanente nacional do setor mineral que discute a alteração da norma regulamentadora número 22 depois de Mariana nós propusemos inclusive com a ajuda do Marcos propusemos alterações no item relativo são 37 capítulos ou 37 itens a norma tem mais de 700 exigências nós propusemos alteração na NR22 isso foi consensado na comissão permanente nacional do setor mineral aqui do qual eu coordeno que tem tripartite e ao levar para a comissão tripartite em Brasília que é o órgão instância superior ela foi bloqueada sob a alegação de que segurança de barragem não é segurança do trabalhador está na ata da comissão e aí eu tive que eu fiquei muito chateado vou confessar aqui que eu fiquei muito chateado porque eu disse para quem falou isso que nós tínhamos perdido 19 pessoas em Mariana 3 pessoas em 5 pessoas em Rio Verde 3 pessoas em Herculano e foi dito isso então não foi aprovado em 2017 2017 nós voltamos a carga de novo o ano passado para mudar a NR o que refere a questão da norma a parte específica de barragem e aí foi aprovado aí foi aprovado porque aí a gente buscou muitos dados muitas exigências que já estavam consolidadas na pontaria 70389 do DNPM então não houve conflito não houve conflito como a outra proposta inicial também não tinha conflito nenhum não tinha conflito mas houveram por bem em 2017 barrar isso então assim a gente essa comissão ela tem por objetivo ter um aperfeiçoamento permanente da norma a gente vai ter que se debruçar algumas coisas sobre isso e quais normas além da NR22 que não estão sendo cumpridas lá por ocasião da de Brumadinho nós estamos apurando e com certeza vamos encontrar algumas normas que não estão sendo cumpridas com relação a questão da interdição é preciso deixar claro aqui deixar claro aqui que nós interditamos três barragens antes do alarme da sirene nós interditamos a superintendência regional do trabalho interditou na quinta-feira na quinta-feira a barragem de Serra Azul e a sirene só foi tocada a Vale só chamou para tocar a sirene na sexta-feira e nós interditamos também a barragem de Sul Superior de Gongossoco na quinta-feira depois de muito debate e de muitos estudos e muitas análises e aí a Vale então na sexta-feira houve por bem chamada Defesa Civil mas essa interdição foi feita pela Superintendência Regional do Trabalho assim como uma semana antes os auditores do Ministério da Superintendência tinham interditado a barragemagem de Vagem Grande porque nós não podemos em barragens cuja estabilidade não está garantida nós não podemos deixar nenhum trabalhador fazendo qualquer atividade em cima dessa barragem isso é obrigação nossa e isso competência é obrigação nossa isso nós não podemos deixar a gente preocupa com estar lá fazendo alguma caminhão lá em cima e tal nós temos que não podemos deixar então essa interdição nós fizemos isso não apareceu em lugar nenhum eu preciso eu preciso dar o testemunho aqui da competência do compromisso dos auditores que fizeram isso eu não estava nesse grupo está certo mas eles interditaram depois de muita resistência da empresa de muitos documentos é claro que sempre tem um embate é natural que isso aconteça mas nós interditamos o Sul Superior a Serra Azul na quinta-feira na quinta-feira passada e Vagem Grande tinha sido antes isso não apareceu e depois veio a questão bom a questão da instalação ajusante eu vou só reforçar aqui não tinha previsão legal nós tivemos um debate grande com os nossos superiores em Brasília que estavam eu preciso testemunhar isso aqui que estavam empenhados em realmente aprovar uma proibição de qualquer instalação ajusante qualquer não das instalações de refeitório as áreas chamam de área de vivência nós tivemos uma discussão por internet o Daniel também participou disso porque eu como coordenador da comissão permanente nacional eles houveram por bem me consultar eu não dava tempo de levar isso para a comissão permanente nacional e estava sendo decidido em Brasília foi aprovado um texto discutido com a gente foi aprovado mas infelizmente até hoje ele não foi publicado mas o texto no nosso entendimento está muito bom aí depois de sobrepôs porque veio depois a resolução número 4 da ANM proibindo qualquer atividade é e tem um problema pesada no nosso caso a gente proibia qualquer tipo de barragem na agência nacional de mineração ela proibiu apenas as barragens as barragens que estão na política nacional do segurança de barragem a política nacional do segurança de barragem que tem uma série de exigências bastante grandes ela só vai pegar a barragem que tem mais de 15 metros de altura mais de 15 metros de altura tem mais de 3 milhões de metros cúbicos e que seja de produto perigoso e que seja de alto dano na nossa proposta era qualquer barragem porque uma barragem de menos de 3 milhões de metros cúbicos se ela romper ela pode fazer um estrago grande uma barragem que tenha menos de 15 metros de altura se ela romper ela vai fazer um estrago grande então a proposta nossa era independente da classificação da barragem em termos de política nacional de segurança de barragem existe uma lei de 2010 sobre isso a gente estava todas elas e o prazo também o prazo foi um pouco diferente mas o prazo é razoável para começar a fazer isso então assim do ponto de vista nosso com os instrumentos que a gente tem eu não estou querendo justificar aqui nada mas os instrumentos que a gente tem a gente está tentando fazer o que é possível nesse quebra-cabeça aí no caso de fundão o Daniel já falou a empresa responsável pelo outeamento não tinha responsável técnico não tinha a mina tinha o responsável técnico e outra coisa também com relação ao questionamento do deputado Celinho nós nunca recebemos dos sindicatos dos trabalhadores qualquer denúncia a respeito da barragem de feijão nós não recebemos nós não sabemos tá bom agora com relação ao cálculo dos riscos etc eu vou passar para o Marco que ele está ele pode responder com mais propriedade do que eu bem deputado Bartô tenho estudado muito sobre o tema né estou percebendo bem então 109 foi o fator adotado em 2018 setembro de 2018 até então as anteriores adotava-se uma coisa um cálculo um pouco diferente fazer o uso de quatro testes três de campo e um de laboratório fazer o uso do VN teste que é de campo fazer o uso do SPT que é de campo e CPTU que é de campo e de laboratório triaxial em 2018 o pessoal já foi mais conservador foi inclusive a Tuvisud não vamos adotar só o SPT e somente CPTU que são mais conservadores mesmo assim mesmo sendo conservador o fator foi de 1.09 que não passava você tem que ser no mínimo de 1.1 para a questão não drenada quando a barragem perde a drenagem só que na verdade seria 1.13 me desculpe 1.13 estava dando 1.09 para o laudo passar para o fator de segurança passar usaram uma outra teoria que a gente não conhece uma teoria pouco estudada pouco divulgada que aí chegaram no 1.05 1.05 como deu 1.09 falaram está ok está estável a barragem na verdade fizeram uma tortura de números para passar de 1.09 está acima de 1.05 e passa então mesmo tendo adotado uma concepção mais conservadora chegou no final como não passou aí eles apelaram e fizeram 1.05 bem estive aqui com o deputado de Celião cinco anos atrás no plenário e que nós discutimos a questão da auditoria fiscal do trabalho há cinco anos atrás a gente já se queixava da falta de auditores hoje nós somos a categoria como um todo tem 3.300 cargos preenchidos por volta de 2.100 então hoje nós podemos fazer um concurso para 1.200 auditores fiscais para preencher toda a carreira todos os cargos da carreira então realmente o sucateamento continua não mudou nada de 5 anos para trás agora recentemente foi negado teve um outro pedido ser prefeito ao ministério do planejamento autorização para a abertura de concursos públicos e é negado eu sei que não está na esfera de vocês mas um encaminhamento a união acho que ajudaria um pouquinho a tentar preencher em parte esses cargos como nós também a NM a CEMAD o número de servidores é mínimo só um detalhe para você ver como está complicado essa questão hoje mesmo o tribunal de contas já notificou o governo a respeito do gasto exobertante em cima do pessoal então é até difícil contratar mais gente porque já está gastando mais do que eu permitido presidente infelizmente só um breve adendo aqui o colega auditor que antecedeu e eu estava prestando atenção aqui na fala sobre os parâmetros a nossa legislação aqui nós alteramos meu senhor Mário Mário Parreiras nós alteramos aqui esta lei aplica-se as barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e as barragens de água ou líquidos associadas a processos industriais ou de mineração que apresentem no mínimo uma das seguintes características 1 inciso 1 a altura do maciço contada do ponto mais baixo da fundação Acrista maior ou igual a 10 metros então aqui era 15 e nós baixamos para 10 o item 2 capacidade total de reservatório maior ou igual a 3 milhões baixamos para 1 milhão então esse foi o objeto de muito trabalho nosso muita atenção para vocês entenderem que nós estamos atentos obviamente algumas questões que estão aqui relacionadas à legislação federal serão inclusive objetos de relatórios por par do relator e encaminhamentos finais para o Congresso Nacional das alterações que nós vamos propor em termos de trabalho aqui colhido de exausto tempo de audição e de colheita de informações então só para deixar claro a nova lei que é a lei 23 mil já está vigindo 291 está em vigência desde o dia 25 de 2 de 2019 então 10 metros e ao invés de 3 milhões 1 milhão agora considerações dos defensores públicos por gentileza sobre o modelo de reparação que a gente tem tem pensado ele passa pela criação de parâmetros mínimos de referência a gente vai estudar os potenciais danos os danos que a gente já conhece e criar padrões mínimos de referência nos quais a prova seja presumida ou seja facilitada então o que que acontece a pessoa ao optar por essa estrutura de reparação ela teria já presumido certo prejuízo imaginemos uma casa que tenha sido levada pela lama é factível que as casas são mobiliadas então ao se dizer que a casa foi levada pela lama já se consideraria a mobília não dentro de um padrão médio ou dentro de uma verificação do que a pessoa tinha de mobília dentro de casa mas dentro de parâmetros de referência para uma casa muito bem equipada então se ela tivesse algo além daquilo por exemplo obras de arte alguma coisa que destoie o valor para que aquela reparação não seja suficiente para suprir os prejuízos que ela tenha tido ela poderia ter ainda o espaço para demonstrar por qualquer meio que consiga mostrar que ela saia daquele pacote padrão por exemplo uma fotografia de um quadro na parede prova testemunhal atestando que em vez de ter uma coisa muito simples ela teria alguns objetos mais luxuosos então os padrões são mínimos e de referência sem que seja descurado a possibilidade de a pessoa demonstrar que tem mais outro ponto o atingido ele é visto como ponto focal ele tem a possibilidade de estartar de iniciar esse processo de reparação ele não é colocado como uma partícula da coletividade a coletividade é vista como uma coletividade como centro também de negociação mas sempre considerando que o indivíduo em si também é visto como um centro autônomo e um centro de interesse então ele tem sempre a possibilidade de individualmente buscar a reparação o que a gente tem colocado é a necessidade de ampliar as possibilidades de busca de reparação sem que seja considerada só uma única via como a possível sobre assessoria técnica que tem sido muito falado é importante que que a pessoa tenha a o conhecimento necessário para buscar os direitos deles então a gente tem emprestado em campo todo o assessoramento jurídico que as pessoas demandem seja através de participação em assembleias para já demonstrar coletivamente fazer uma explicação coletiva com as pessoas mas também de maneira individual para quem nos busca em atendimento então as pessoas são assessoradas juridicamente pela defensoria pública nós para facilitarmos esse assessoramento desde o dia 18 de março já estamos com uma sede em Brumadinho para que estejamos presentes na comunidade e que assim consigamos uma maior proximidade com o atingido esse modelo ele buscando parâmetros mínimos de referência fundamentados na jurisprudência mais generosa sobre o caso ele cria uma abreviação do processo de reparação porque a pessoa teria toda uma busca judicial que poderia durar anos e ela teria a expectativa de conseguir determinado valor o que a gente está tentando organizar é que esse valor que ela conseguiria depois de um longo processo judicial seja a ela garantido já no início desse procedimento sem que ela tenha que demandar por dois três quatro cinco anos a gente quer antecipar as coisas outro ponto sobre o apoio estatal que a deputada senhora Beatriz Serqueira nos questionou eu posso falar desde o momento pós-tragédia de rompimento em diante por causa da atribuição da minha instituição só tenho a falar bem de todo o envolvimento estatal depois do rompimento pelo menos na minha área de atribuição a gente tem tido todo o apoio necessário de todas as instituições os esforços de salvamento vivenciados pela defensoria pública do estado de minas gerais foram ao nosso ver bastante produtivos proveitosos empenhados na minoração do sofrimento humano mas a gente esbarra também no que já é opinião comum de todas as instituições na necessidade de uma ampliação dos quadros da defensoria pública nós temos hoje providos pouco mais da metade dos nossos cargos abstratamente previstos e a gente passa por uma demanda de pessoal muito grande temos hoje destacados para atender essas tragédias de barragem cinco defensores e a gente atua Brumadinho Mariana e a Mariana compreende o desastre de Mariana compreende toda a bacia do Rio Doce em Minas Gerais mas as evacuações de Nova Lima as evacuações de Barão de Cocais as evacuações de Itatiaio Sul então a gente passa por essa dificuldade de gente suficiente para que tenhamos a capilaridade necessária para atender com a eficiência presteza e proximidade que a sociedade mineira espera e demanda sobre o auxílio financeiro que foi acordado com a empresa no juízo da Sexta Vara ele é uma primeira medida emergencial uma uma forma de minorar o sofrimento das pessoas através de uma renda inicial mínima e já facilitada em razão de não demandar altos questionamentos sobre a condição de atingido então ele visa por meio dessa primeira entrega de um valor não reparar prejuízo não finaliza o procedimento de reparação não ele não de qualquer forma limita direitos restringe direitos ele não faz nada disso a função dele é garantir uma renda mínima para a sobrevivência para justamente naquelas pessoas mais vulneráveis elas tenham a possibilidade de manter uma dignidade de vida nesse momento para buscar a reparação sobre as condições de trabalhistas sobre as relações iniciadas em sua gênese com as relações de trabalho a defensoria pública do estado de minas gerais não tem atribuição constitucional para entrar nessa seara então eu não teria informações para passar para o senhor deputado sobre assédio para forçar até logo muito obrigado sobre assédio para que sejam forçados acordos nós não temos notícia que isso esteja acontecendo o que a defensoria pública de minas gerais já verifica é que há sim uma demanda muito grande da própria população para que seja feita a reparação o que existe é um sentimento social e comunitário muito forte e até mesmo bem fundamentado em razão do que se vê na imprensa de que se isso demorar tudo vai desandar e a pessoa vai ser deixada a sua própria sorte então as pessoas têm buscado nesse primeiro momento com uma ânsia muito forte e justificável porque ânsia eu digo em questões de pressa porque se não pode parecer que a pessoa não tem direito não é isso a pessoa tem tido muita pressa em organizar o próprio acordo para que ela seja reparada porque elas percebem que se demorarem nisso tudo caem no esquecimento e caindo no esquecimento perdem a força social política comunitária para conseguir a reparação mas o que que a gente tem dado como resposta nesse caso é que as pessoas devem sim falar sobre reparação já estamos no momento de conversar sobre até para que desmistifiquemos a situação doutor Antônio só um instante só por uma questão regimental esta presidência prorroga a reunião pelo tempo necessário para atingirmos o seu objetivo muito obrigado pode continuar é uma questão regimental sem problema nenhum até que para que desmistifiquemos esse procedimento de reparação é necessário conversar sobre então a gente tem dito isso é dito para todos que nos procuram e dito em assembleias para que isso seja publicizado da maior forma possível que as pessoas não devem fazer acordos sozinhas sem que estejam assistidas por profissionais adequados a preocupação em se fazer um acordo sozinho é que a pessoa pode não ter a consciência das repercussões jurídicas e de outras ciências naquele dano que ela tenha tido então é preciso que se resguarde a pessoa a pessoa precisa conhecer a amplitude do dano jurídico e a amplitude do dano material e moral que ela tenha tido então a realização de acordo sem que seja assistida por um profissional da área é bastante temerária porque é a colocação da pessoa sem informações para negociar com uma empresa muito bem assistida juridicamente e nas outras ciências então sobre a questão de acordo sem a assistência de profissionais sem a assistência de advogado de confiança da pessoa ou sem a assistência de um defensor público é bastante temerária sobre a comparação com Mariana que foi demandado também o desastre de Mariana pelo menos para mim que comecei a trabalhar nele já com todo o procedimento montado e a partir de outubro do ano passado para mim o desastre de Mariana ele foca muito no coletivo e vendo a coletividade como uma unidade sem que as pessoas sejam vistas como centros autônomos e atrelando tudo a decisão da coletividade e a formação de consensos ele prejudica não é que prejudica ele não facilita a reparação individual a pessoa se vê atrelada àquela coletividade sem que ela possa buscar a solução do conflito dela então como tudo acontece em bloco tudo é dado uma dimensão muito grande imaginemos o dano por exemplo de um pescador se a gente pensa que o dano de um pescador seria mais assim hipótese e um valor arbitrário que eu não me recordo o valor correto estou pensando aqui isso é um valor hipotético por exemplo 10 mil reais não é um valor alto seria fácil a formação de um acordo mas se visto do ponto de vista coletivo como a necessidade de delimitar todos os pescadores de toda a bacia do Rio Doce vindo desde Mariana até a Foz do Rio Doce no Estado do Espírito Santo envolvendo dois entes da federação uma coletividade imensa de pessoas que teriam que ser todos chamados para que todos tenham a possibilidade de decidir coletivamente a gente atrela essa reparação à busca de informações que apesar de criarem um cenário ideal para reparação porque teria sido tudo pensado e delimitado a gente amplia muito essa questão temporal então é impossível que a gente operacionalize a reparação porque ela está sempre atrelada a uma coletividade muito grande Brumadinho tem em relação a isso algumas coisas que estão em melhor situação o dano humano em Brumadinho pelo menos hoje apesar de ser muito maior pelo menos esse dano imediato e de mais fácil verificação ele está mais restrito aos limites do município e abarca menos tipos de danos ao redor da calha do rio então fica mais fácil a verificação e por isso melhor mais possível essa pronta reparação por isso que eu acho que se a gente usar o conhecimento obtido em Mariana adaptá-lo à realidade de Brumadinho tendo sempre em consideração a pessoa como um centro autônomo a gente consegue uma reparação de melhor forma e mais rápida mais pronta e mais factível a gente consegue dar uma reparação e uma resposta social muito mais efetiva e rápida eu acho que são essas as considerações os senhores fiquem livres para perguntar se eu não respondi tudo deputado hipoteticamente eu gostaria de saber para a gente projetar recomendações da CPI na reparação qual número existem crianças órfãs por exemplo uma coisa então quem que está concentrando esse cadastro mais direto dos que perderam a vida dos seus familiares e das áreas adjacentes que sofreram sobre essa questão do cadastro inicialmente e no primeiro momento pós-desastre se a gente já está falando de 25 de janeiro já tendo os conhecimentos do desastre de Mariana a gente já sabia que era necessário fazer uma tomada mínima de informações eu não vou dizer cadastro porque ela é uma palavra que gera tanta problemática e tanta discussão sobre a tragédia de Mariana que ela ficou meio que proibida no universo jurídico essa tomada mínima de informações ela foi centralizada por meio do poder público iniciou-se um questionário mínimo com o mínimo de informações para um atendimento humanitário mais seguro de primeiro momento foi centralizado inicialmente pensado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado com contribuições da Defensoria Pública de Minas e da União e Ministério Público Estadual e Federal esse primeiro cadastro foi depois operacionalizado pelo município de Brumadinho através de treinamento de pessoal também em cooperação técnica com a União essa primeira tomada de informações ela já ela já foi rodada no campo e ela trouxe informações necessárias para esse primeiro momento de reparação agora o que a gente tem é dentro do processo coletivo o processo que corre na sexta vara da Fazenda Pública Estadual de Minas Gerais é a criação sim de um cadastro efetivo para que dê uma informação mais ampla e fidedigna e mais profunda sobre os danos que as pessoas tenham tido esse cadastro dada a complexidade dele e a necessidade de uma tomada muito minuciosa de informações ele é muito mais difícil de ser operacionalizado então o que se tem pensado e considerando também os ensinamentos de Mariana é que ele seja operacionalizado por uma instituição autônoma que será fiscalizado fiscalizada pelo poder público pelas instituições de justiça e poder público mas que como isso demanda altas somas de dinheiro que ele seja pago pela empresa causadora do dano mas uma relação somente de pagamento sem qualquer tipo de ingerência porque se houver ingerência a gente coloca na quantificação do dano e na delimitação do dano o próprio causador do dano o que é impossível e não pode acontecer mas isso vai o que vai acontecer é uma instituição autônoma seja ela uma ONG de 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 competência técnica e poder para operacionalizar uma coisa assim tão grande ou então o poder público isso ainda não está muito certo não está definido ainda só se sabe que vai ser uma coisa autônoma até porque não haja ingerência do causador do dano isso vai ser operacionalizado para dar a melhor fotografia dos danos das pessoas mas é claro que a pessoa também tem ela como ser autônomo que é a possibilidade de individualmente já quantificar o próprio dano lógico que devidamente assistido no âmbito da vara da fazenda isso da sexta da sexta vara da fazenda pública no processo coletivo que corre sobre o desastre sobre a tragédia de Brumadinho esclareceu o senhor obrigado com a palavra então para também suas considerações se nós responder as últimas perguntas a nossa defensora pública Eucilene de Souza Queiroz então eu creio que o colega esclareceu praticamente tudo né e eu quero só pontuar quanto a ação individual que a ação civil pública está sendo está em curso né e além dessa ação civil pública também tem um processo administrativo judicial do Ministério Público do Trabalho onde eu recebi do colega agora há pouco aqui a última audiência realizada no dia 20 do 3 de 19 para que a Vale apresentasse o que já vinha cumprindo do acordado certo e infelizmente eu pelo que eu vi aqui na ata é esse pagamento está bem devagar essa ata está disponível no site do Ministério Público do Trabalho então primeiramente eu vou colocar a questão daquele risco que eu mencionei nas primeiras falas de que há dois meses antes tinha feito um levantamento pela Vale essa informação nós obtivemos ela no dia seguinte à tragédia e foram informações que nos foi dada pelas pessoas que foram atingidas abaixo da barragem então tinha pessoas lá que o interessante gente é que essa essa minha a barragem que foi colocada aqui ela tem oito anos é isso ela tinha oito tinha quarenta e seis a de Brumadinho a do Fundão é que tinha só oito anos pois então então tem quarenta anos só que há quanto tempo tinha pessoas lá que foram atingidas e que disseram assim olha quando eu comprei eu não sabia que tinha esse risco nem sabia que tinha barragem ali em cima então assim muitas pessoas nem sequer conheciam aquilo ficaram sabendo segundo elas dois meses antes quando a Vale passou fazendo um levantamento e colocando essas sirenes que na verdade não funcionaram então a alegação dessas pessoas é que foi feito esse levantamento que a Vale tinha um cadastro nós pensamos naquele dia seguinte o que que não vamos fazer precisamos começar a levantar quem são as pessoas atingidas quem está totalmente desaparecido sua família inteira e para fazer esse levantamento perguntamos como é que é todo mundo não a Vale tem esse levantamento inclusive de quem seria atingida onde passaria a lama quantas pessoas existiam naqueles locais quem era morador quem ia só ao final de semana porque tem muitos locais lá que as pessoas só vão no final de semana são chakras de final de semana e tinha sido feito levantamento inclusive dos bens e animais etc então essa informação são dos moradores onde foram atingidos que estavam lá sobreviventes ou que tiveram atingido seus terrenos mas não atingiram as casas e que nós conseguimos conversar nesse primeiro dia após a tragédia então que nós temos essa informação se esse foi obtido eu até comentei com o senhor escuta teríamos que requisitar isso que não é fácil e teríamos que fazer um levantamento paralelo para que se fosse batido a informação deles com o que a gente fizesse independente é claro que eu entendo que se deixar por conta só da empresa fornecer quem foram atingidos isso é bastante perigoso mas já foi colocado que tem várias listas foram feitas então vamos ao que interessa mais aqui no momento é o cumprimento do acordado até agora eu fiz um levantamento aqui na ata pagamento dos salários do mês essa ata de 20 do 3 de 19 gente pagamento dos salários do mês quer dizer os salários que deveriam ter sido pagos para os funcionários segundo a Vale foram pagos 59 e por que que não pagou o todo porque falta a certidão do INSS aí eles estão exigindo essa certidão do INSS as pessoas os familiares teriam que pegar o certidão do INSS para levar para lá daqui o funcionário o INSS tem um cadastro dos trabalhadores todo mundo que é registrado lá isso aí é uma coisa que eu entendo que eles têm independente desse cadastro do INSS eles possuem a relação dos funcionários mas quem são os dependentes eles estão alegando isso quem é que tem direito de receber e durante a reunião para o que foi a audiência parece que foi acordado que eles iriam aceitar outra documentação que não essa certidão mesmo sem a certidão do INSS fariam esse pagamento mas ainda ficou relativizado você está falando do do aquele acordo do salário mínimo ou do salário do empregado não esse aqui são dos funcionários eu estou respondendo a questão dos funcionários então esse dos funcionários ao que consta aqueles 100 mil de doação já tinha sido paga para a maioria é o que a informação nós temos doutor Antônio e o pagamento de 59 pessoas apenas é o que consta dessa da ata dia 20 do 3 porque faltaram documentos e tal aí vem isso é o pagamento do salário do mês pagamento das verbas recisórias não pagou tudo e também não apresentou a lista do que já pagou entre esse pagamento dessas verbas recisórias está excluído desse pagamento de quem ela já pagou que não apresentou a lista ainda está excluído o pagamento do que os 40% de FGTS vai fazer se comprometeu a fazer um levantamento com as empresas terceirizadas porque eles não têm comparecer a essa audiência sem ter o levantamento do pagamento dos salários e das verbas recisórias para os 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 parentes as pessoas de direito dos dos trabalhadores terceirizados então vão fazer esse levantamento com a empresa e é uma coisa complicada então na verdade saiu dessa dessa audiência que eles não apresentaram nada na verdade não 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 comprovaram que já foi pago alegaram que já foi pago um pouco não foi pago tudo e não sabe quanto que as empresas terceirizadas pagaram então nós ficamos nós ficamos numa situação assim bem parado no processo auxílio creche educação eles limitaram o pagamento do auxílio creche e educação para um beneficiário por família mas alegaram que tem dúvidas a quem pagar quando é o filho que é de outro casamento aí ao final resolveram pagar para quem tiver a guarda mas também não tem comprovação e que eles começariam a pagar esse auxílio creche a partir de 5 de 4 desse ano garantia de emprego também tem a garantia de emprego para o servidor para os empregados sobreviventes e aos terceiros eles não têm essa informação ficaram de colher essa informação dessa garantia de emprego mas constou da ata que tem uma denúncia de demissões então eles alegam também que com as empresas que eles fizeram Brasaminas JSL Alfa eles estão em negociação para pagar parece que essas empresas elas a primeira Brasaminas o contrato foi encerrado e mesmo assim eles também não têm qualquer dado ou seja nessa 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 reunião vocês podem conferir na ata na verdade não houve comprovação de nada é o que nós temos a relatar aqui agora este não pagamento é por parte deste acordo feito pelo Ministério Público isso do trabalho é Ministério Público do trabalho conjuntamente com as defensorias hoje nós não temos nenhuma garantia de pagamento por parte de empresas terceirizadas e até da própria Vale que exigia a questão da certidão do INSS é mas ela se comprometeu nessa audiência a deixar de fazer essa exigência e fazer os pagamentos em cima do plano de saúde dependendo do plano de saúde entendeu mas o que que acontece nós não temos efetivamente uma lista de quantas pessoas já foram pagas não tem que a Vale não apresentou porque eu estou fazendo a pergunta porque o Ministério Público do Trabalho não estará vai estar na próxima quinta-feira mas talvez vocês tenham conhecimento tanto o Ministério do Trabalho quanto vocês hoje vocês tem conhecimento de quantos trabalhadores estavam no dia do acidente tanto terceirizado quanto ativa por empresas nós temos a lista da Vale que foi a lista que ela apresentou a lista inicial do primeiro dia no sábado ela apresentou uma lista de funcionários e uma lista de terceirizados e depois posteriormente apresentou outras listas também mas do que que ela já fez até agora consta dessa ata está disponível publicamente não tem não tem uma relação não tem não apresentar nessa audiência ficar de apresentar na outra e o Ministério do Trabalho exigiu que eles colocassem o acordo em destaque na página deles para que todos os interessados possam acessar agora quanto um ponto que eu quero deixar bem claro aqui quanto essa requisição e quanto a forçar o cumprimento desses acordos nós temos realmente de ouvir o Ministério Público do Trabalho que é quem tem esse poder junto com a magistratura de obrigar o cumprimento desse acordo a defensoria está participando nessa ação civil pública né defendendo os direitos desses trabalhadores e uma ação particular poderia ser feita poderia se procurar a defensoria nós vamos acolher temos que acolher mas tem uma recomendação nessa nessa audiência aqui de que seja mantido todas as ações dentro dessa CP para evitar duplicidade para evitar minimizar o risco de fraude né gente que risco de fraude sempre tem é isso e outra coisa também queria contar só não coloquei esse pedacinho né que a defensoria vem sofrendo a estadual quando a federal vem sofrendo muita dificuldade de atuação com restrição de nossa atuação inclusive existe uma lei recente nós tínhamos uma lei de pleno poder de requisição de informações de qualquer órgão e público ou particular hoje nós não temos mais isso aí foi limitado uma pena dificulta o trabalho de defensoria a parte de 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 servidores na defensoria nos outros órgãos não preciso nem pontuar aqui o colega já colocou os auditores foram colocados a defensoria sofre tanto quanto os demais órgãos muito bem bem eu quero por favor se eu puder falar só um minutinho que eu havia me esquecido sobre a relação que o senhor deputado perguntou com o desastre de Petrópolis por favor o que a gente procurou verificar e conversar sobre os defensores que cuidaram do desastre de Petrópolis foi o modo de atuação como atuar para regularizar documentos de morte como fazer processos judiciais de inventário para tanta gente como verificar uma atuação humanitária como ver coisas em relação ao Estado a gente sabe a diferença entre Petrópolis e esse desastre de Brumadinho porque o desastre de Brumadinho é um desastre causado por uma empresa Petrópolis é um desastre natural as pessoas em Brumadinho são credoras de reparação em face de uma empresa então a gente só buscou entender a dinâmica do que aconteceu em Petrópolis para adaptar no que fosse pertinente para Brumadinho ok eu vou suspender a reunião para podermos nos despedir dos convidados porque nós ainda temos requerimentos a serem apreciados votados e recebidos na reunião de hoje como deputado André que então foi ao toalete enquanto isso nós vamos nos despedir dos nossos convidados já agradecendo a senhora Ilselena de Souza Queiroz defessora pública federal o senhor Antônio Lopes de Carvalho Filho defensor público do Estado o senhor Mário Parreira de Faria auditor fiscal do trabalho o senhor Marcos Ribeiro Botelho auditor fiscal do trabalho e também o senhor Daniel Dias Rabelo auditor fiscal do trabalho muito obrigado a todos pela presença e colaboração a esta comissão suspendo os trabalhos por alguns minutos 902 de 2019 903 de 2019 904 de 2019 905 de 2019 906 de 2019 907 de 2019 908 de 2019 909 de 2019 910 de 2019 911 de 2019 912 de 2019 em votação esses requerimentos cada um por sua vez os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos agora temos outros dois requerimentos são esses aqui né que foram combinados entre todos os membros da comissão que fossem recebidos hoje e votados na mesma reunião primeiro requer seja enviado ofício aos presidentes das comissões de direitos humanos meio ambiente desenvolvimento sustentável segurança pública e de trabalho assistência e previdência social da assembleia sugerindo que as respectivas comissões visitem as barragens de rejeito de mineração no distrito de São Sebastião das Águas Claras Macacos em Nova Lima em Barão de Cocais e em Ouro Preto que apresenta o risco de rompimento para o conhecimento da real situação de cada uma das barragens e a posterior adoção de medidas que entenda cabíveis e o outro aqueles questionamentos que foram feitos pelo nosso colega relator da matéria deputado André que então aos auditores do trabalho essas perguntas já foram feitas aqui ao longo da reunião em votação os requerimentos os deputados que aprovam o nosso campo se encontram aprovados agora temos requerimentos a serem recebidos na reunião de hoje o primeiro os deputados que eles subscrevem requerem ser de caminhado ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais na pessoa do Procurador Geral de Justiça requerendo o envio dos autos do processo de investigação criminal e demais documentos e procedimentos relacionados à investigação sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho em 25 de janeiro de 19 outro requerimento seja encaminhado ao superintendente da 4ª Regional da Polícia Rodoviária Federal em Contagem pedido de informações sobre o abate uso de arma de fogo de bovinos que estavam ilhados em meio aos rejeitos da barragem que se rompeu em Brumadinho especificantes no equipamento se no equipamento dos agentes que participaram da ação e ou no helicóptero utilizado para realizar o sobrevoo havia câmera instalada para registrar a ação na hipótese de existência solicita o envio das gravações realizadas em 28 de janeiro de 19 e o terceiro requerimento os deputados que eles subscrevem requer que seja enviado ofício ao juízo da 12ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais solicitando que encaminhe a esta cópia a esta comissão cópia do acordo judicial firmado entre as empresas Samarco, Vale, SA e BHB algum requerimento a ser apresentado pela hora deputado André que está com a palavra bem rápido solicitar ficou claro nesse último ponto que já uma série de acordos estão sendo ou descumpridos pela Vale ou as pessoas não estão tendo as informações e o acompanhamento necessários então nessa linha de convocação seja para esclarecimento do fato como já temos requerimentos aprovados eu ia solicitar a consultoria para nós identificarmos na estrutura hoje vigente organizacional da Vale quem responderia pelo cumprimento desses acordos para que a gente possa saber exatamente isso o pagamento do pagamento do salário mensal a questão da relação com as terceirizadas esses demais pagamentos ou seja para nós já ir acompanhando isso porque procede como obviamente procede as informações aqui mencionadas é muito grave que sequer exigência de eventuais documentos que possam até impedir o acesso ao recebimento então como nós estaremos em Brumadinho segunda-feira com certeza lá estas questões vão aparecer com mais força então a gente aguardaria mas já com esse estudo porque na própria reunião de Brumadinho o caso a gente já aprova combinado recebindo então o requerimento eu peço a nossa assessoria que formule formule põe no papel esse requerimento do deputado André Quintão presidente deputado Céline só para poder adendar também ao que o deputado André Quintão colocou que faça também um requerimento sobre esses estudos esses levantamentos feitos pela Vale de valores de bens móveis e imóveis valor da vida colocado como foi colocado hoje já foi solicitado já foi solicitado então retiro minha sugestão então está bem no mais agradecendo a presença dos deputados cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com a presença Obrigado.